Boa noite, a partir do ouvido do estádio José Alvalade, eu sou o Rui Miguel Mendonça, dou-vos as boas-vindas para o primeiro e único debate entre os dois candidatos à presidência do Sporting Clube de Portugal. Pela lista A, apresenta-se Pedro Madeira Rodrigues, 45 anos. Pela lista B, e Pedro Madeira Rodrigues com o lema sempre na frente, pela lista B, apresenta-se Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho, com o lema Sporting no Rundo Certo, é presidente do Sporting Clube de Portugal desde 27 de março de 2013. Para este debate foram convidados os três canais generalistas, RTP, TV e SIC. Os três recusaram esse convite para poderem participar neste debate para a presidência do Sporting, estarem nesta mesa comigo. Ora, quanto ao formato do debate, será dividido pelos temas fortes de ambos os programas, com respostas às questões e discussão aberta sobre cada segmento. Ambas as posições onde estão os candidatos foram sorteadas antes do debate, bem como o primeiro e último interveniente. As duas candidaturas concordaram com estas regras. Para que fique registado, a Sporting TV decidiu editorialmente sobre os tópicos de cada tema e nenhuma pergunta foi partilhada com qualquer uma das candidaturas. Pedro Madeira Rodrigues, Bruno de Carvalho, bem-vindos, boa noite. Vamos então começar este debate. A primeira questão é a mesma para os dois candidatos e, por sorteio, começa Bruno de Carvalho, como espera convencer os sócios do Sporting a votarem em si neste debate. Bem, primeiro goleiro, boa noite. Boa noite, assim, boa noite ao Pedro Madeira. Rodrigues, acho que é muito importante estarmos a fazer este debate aqui na Sporting TV. É a nossa casa. Temos que valorizar aquilo que é nosso. Tenho a certeza absoluta que os Sportingistas apreciam esse gesto. Eu disse, quando apresentei a minha candidatura, nós fizemos um trabalho, um trabalho que pode ser visto por todos, um trabalho que passa desde uma reestruturação financeira a uma reestruturação dos serviços, a uma alteração completa daquilo que era uma filosofia de desinvestimento nas modalidades, aquilo que é um rigor e um equilíbrio financeiro muito importante e queremos, de facto, não é ser premiados por absolutamente nada. Queremos que as pessoas vejam aquilo que nós fizemos, olhem para os projetos que são fundamentais, olhem para os candidatos, não só nós os dois que somos candidatos a líderes de equipas, mas para todos os órgãos sociais. Livremente tomem as suas decisões, vejam quem é que acham que têm, de facto, mais capacidade de liderança, mais know-how, equipas mais preparadas para todos os órgãos sociais e votem com consciência, com a liberdade que o Sporting tem de sempre ter, mas sobretudo façam apelo desde esta primeira intervenção que venham votar. O Sporting necessita que os Sportingistas se mobilizem no dia 4 de março, que demonstrem a força, de facto, desta instituição e dos Sportingistas transformem estas eleições nas eleições mais concorridas de sempre e façam-no de consciência, independentemente em quem votarem, dirijam-se no dia 4 aqui à Alvalade e vão aproveitando estes momentos, este debate que creio que vai ser muito importante também para os Sportingistas, as várias intervenções que vão havendo e toda a informação que vai sendo disponibilizada por ambas as candidaturas e que, no final, ganhe o Sportingistas e que os Sportingistas fiquem contentes e satisfeitos e orgulhosos por um ato eleitoral que decorra à dimensão do Sporting. Pedro Bandeira Rodrigues, a mesma questão para si, como é que vai convencer os sócios do Sporting votarem em si, depois deste debate? Bem, antes de mais, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Bruno Carvalho, Sporting TV, a nossa televisão. Tenho pena de não termos mais debates, mas é o que é, temos um debate e vamos aproveitar com certeza muito bem. Eu tenho vindo a convencer os Sportingistas e isso sinto na rua, sinto em todo lado que eu vou, mensagens que recebo, um cada vez maior apoio e tem sido muito através de mostrar que nós temos um projeto para o futuro. E eu espero que hoje nós falemos do futuro e a diferença que nós temos para os próximos 4 anos. Claramente somos muito diferentes, com pessoas, em estilo liderança. Temos projetos diferentes, as pessoas diferentes nas nossas equipas e portanto também podem olhar para as diferentes equipas. Aqui gostava de acrescentar a questão da estrutura para o futebol, que é muito importante e as pessoas estavam na expectativa. E ontem apresentei o nome para o coordenador para o futebol, uma pessoa, um campeão no Sporting, que tem exatamente aquele perfil que nós pretendemos para o Sporting, a ligação que vai fazer a formação, a parte do planeamento, isso é fundamental. Uma questão, vamos finalmente ter uma estrutura, algo que o próprio treinador atual, Jorge Jesus, sempre se queixou e até ameaçou, disse-o publicamente, sair do Sporting por não haver essa estrutura. Vamos falar também da diferença que nós vamos ter em termos de contratações, a nível da formação, a nível do investimento, como é que vai funcionar, ideias que nós temos para o estádio, o fim do isolamento do Sporting, uma série de diferenças que nós vamos marcar e que acredito que com isso os portugueses irão votar, espero que massivamente venham cá, batem o tal recorde, mas que votem massivamente em nós. Ora, dizer que o tempo dos dois candidatos vai sendo contabilizado também, para já aqui, num monitor que está à vossa descrição e que também estamos mostrando ao longo deste debate, tempos esses que vão sendo equilibrados ao longo da conversa. Pedro Madeira Rodrigues, entrando diretamente aqui nos temas que nos trazem este Olvipo do Estádio José Alvalade, este debate na Sporting TV, tentar aprofundar consigo aquilo que disse na apresentação da sua candidatura aqui em Alvalade. Aqui, dia 19 de janeiro. Dia 19 de janeiro. Um programa ganhador e que o segredo estará na qualidade e coesão da sua equipa. Sem dúvida. Temos uma equipa coesa, seja a nível da direção, seja a nível do Conselho Fiscal, da Assembleia Geral. Eu, ao longo da minha vida, tenho tido este privilégio de conseguir-me reunir das melhores pessoas e, mais uma vez, aqui para o Sporting conseguir fazê-lo. A nível do Conselho de Unindo também, obviamente. E, quando eu falo em coesão, somos todos nós, mas é também depois a equipa para o futebol. Que é aquilo que as pessoas esperam. Que haja uma coesão. Que trabalhemos em equipa. Que é algo que também tem falhado muito no Sporting. Tem sido duas pessoas, basicamente, que têm mandado. E, portanto, nós vamos trabalhar em equipa para bem do Sporting. Vamos criar a tal estrutura. Portanto, vai ser uma forma de trabalhar completamente diferente daquilo que nós temos visto no Sporting. Uma comunicação muito dirigida para nós, para os Sportingistas. Não nos preocuparmos tanto com os adversários. Aqui vai ser fundamental trazer esta militância que o atual Presidente diz tanto que falha. E nós vamos conseguir trazer esta militância de volta ao Sporting. Fazer crescer o Sporting a todos os níveis. Engradecer o Sporting em vitórias. Essencialmente é isso que nos pedem. Que nós saibamos ter uma equipa ganhadora. E é isto que nós temos... Mas, fundamentalmente, que pessoas é que têm consigo no elenco diretivo? Portanto, já conhece. Portanto, são pessoas, umas mais conhecidas do grande público, outras menos conhecidas. Eu gostava de destacar Vítor Ferreira, que foi uma excelente escolha de Bruno Carvalho há quatro anos. Que, infelizmente, afastou-se do projeto de Bruno Carvalho. Vai ter a vice-presença para as relações institucionais. Um homem do futebol, um homem que trabalhou na Associação de Futebol, que é bem Coimbra. E, portanto, tem muitas ideias e vai-me colaborar, essencialmente, também numa área que é fundamental. Que é o facto do Sporting, nesta altura, estar completamente isolado e ter-se afastado dos órgãos de decisão. Isso tem-nos causado dissabores, seja a nível da arbitragem, seja de outros níveis. E o Sporting, sozinho, obviamente, não vai a lado nenhum. E não basta estarmos sempre a queixar-nos. Temos que fazer alguma coisa. Temos que lá estar. Temos que enviar pessoas nossas para os órgãos de decisão. E Vítor Ferreira, obviamente, em colaboração comigo, muito próxima, vai fazer este trabalho. Depois temos o Rogério de Brito, para uma área fundamental para nós, que é a questão dos núcleos. Nós queremos ajudar os núcleos a crescer, a desenvolverem-se, a terem mais sócios, a participarem mais na vida do Sporting. Então, fui buscar o Rogério de Brito, que é um homem que já teve um excelente papel na direcção há uns anos atrás. Depois o Mário Saldanha, o nosso vice-presidente para as modalidades, um grande senhor do Sporting, um senhor do basquetebol, vai trazer também esta modalidade de volta ao Sporting. Era um pedido também de muitos Sportingistas. E depois o Mário Financeira, o vice-presidente, o Pedro Rebelo Pinto, também conhecido de muita gente. Um grande Sportingista e que nos vai ajudar a ter aquele rigor que é fundamental para que o Sporting volte a acabar agora com esta deriva despesista que nós temos vivido nos últimos tempos, fazendo muito lembrar os últimos tempos do anterior presidente. Portanto, mais uma vez, mantendo o foco, aquilo que é importante para o Sporting, equipas competitivas, mas com umas finanças saudáveis, sustentáveis. Sem falar depois de todos os outros vogais, de todas as outras áreas, mas estes, digamos, são os nossos vice-presidentes que eu gostaria de destacar. A nível do Conselho Unido, liderado pelo filho do professor Ministro Pereira, e aqui também, de facto, um homem que é o nosso Sporting. Nós revemos muito no professor Ministro Pereira e é por isso também iremos à Assembleia Geral propor que ele fique, para sempre, o sócio perpétuo número 2. Tal como Francisco Trompa é o nosso sócio número 3. Queremos que o Mário Ministro Pereira, de uma forma de homenagear, seja... E depois temos o Filipe Marques, um excelente nome para o Conselho de Escala e Disciplinar. Rui Morgado, que vai ser o próximo Presidente da Assembleia Geral, também chegou ao Sporting pela mão de Bruno Carvalho. Bruno Carvalho tem tido esta capacidade de trazer boas pessoas para o Sporting, mas depois não consegui mantê-los a trabalhar consigo. Seja no futebol, seja também aqui, acho que eu te consigo trazer as melhores pessoas para trabalhar comigo. Ora, e o Bruno Carvalho, o Presidente do Sporting, leva a sufrágio, a equipa diretiva que termina este mandato. Significa que este Sporting, no rumo certo, é um projeto de continuidade ou de consolidação, se calhar? Eu, em primeiro lugar, vou tentar-me singir às perguntas, porque aqui foram dadas N respostas, mas vou-me tentar singir às perguntas. Relativamente às equipas, há de facto uma diferença muito, muito grande naquilo que são as equipas da lista A e da lista B. Aquilo que nós fizemos foi, de facto, manter a equipa que tínhamos, a equipa diretiva que tínhamos. Fomos trazer para a Assembleia Geral alguém que não tinha estado na nossa lista. Portanto, esta capacidade de agregação que demonstramos, que também é demonstrada no Conselho Fiscal, onde, de facto, havia três listas concorrentes. A minha, José Conceiro e a Independente, e onde todos, tirando por motivos pessoais o Presidente, ficaram demonstrando, lá está a tal agregação. Aquilo que nós queremos, de facto, é continuar este trabalho, demonstrar e conseguimos o fazer, rodeando-me das pessoas que estavam no Sporting, que têm neste momento quatro anos de experiência e que, independentemente de terem estado na minha lista ou não, se mantêm e se revêm totalmente no projeto que temos. E um Conselho Leonino que é perfeitamente transversal a todas as direções, transversal a todos os setores da sociedade, e que isso vem demonstrar claramente, essa transversalidade vem demonstrar claramente que nós temos feito um trabalho de quatro anos de agregação e não desagregação. Mas, sou obrigado, até porque eram pessoas da minha lista e foi referido várias vezes, sou obrigado a dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, o Vitor Ferreira, e isto, sinceramente, não deveria ser necessário, mas é tantas vezes enfatizado que há pessoas que foram da minha direção, que neste momento estão com a Madeira Rodrigues, Vitor Ferreira foi afastado por unanimidade, quer do clube, quer da SAD. Portanto, toda a administração da SAD, toda a direção do clube, afastaram, decidiram afastar, e há atas disso, Vitor Ferreira, quer do clube, quer da SAD. Depois, porque somos pessoas, de facto, de bem, deixámos que a pessoa saísse com uma saída como se fosse ele próprio a sair. Mas, estamos a falar de alguém que foi verificado, que sim, estava no mundo do futebol, mas completamente afastado, há 20 anos do mesmo, e várias razões que estão, que levaram, imagino, por unanimidade, uma direção de um clube e uma administração da SAD, afastar Vitor Ferreira. Consegue afastar uma ou duas razões para ter a vida e a solidariedade, para percebermos porquê a ser afastada? Vai entrar por aí, entrar um bocadinho na vida interna, vamos nos fingir, há atas, estão lá escritas, estão lá as razões, as pessoas vão poder consultar. Temos, por exemplo, o caso de Mário Saldanha. Mário Saldanha foi um exemplo, claro, daquilo que foi as alterações que nós fizemos no Conselho de Leonino. Mário Saldanha deixou de falar comigo. Quando percebeu que tirei os conselheiros leoninos em business seats altamente vendáveis no setor puente, centrais, vendáveis, onde o Sporting perdia bastante dinheiro, e os passámos para a outra central, nascente, em lugares menos vendáveis, não tão centrais, mais de lado. A partir daí, Mário Saldanha não me voltou a falar mais. Portanto, aí se verifica, de facto, o interesse que as pessoas têm, de facto, em colaborar e em participar no Sporting Clube de Portugal. Posso, por exemplo, falar de Vitor Spadinha, que é do candidato ao Conselho de Leonino, que, com grande elevação, aliás, o candidato Pedro Madeira Rodrigues diz que é completamente diferente de mim, até disse antítese que é, porque, de facto, palhaço, ridículo, pernicioso, descalibrado, cromo, gobelos, atrasado mental, anormal, desequilibrado, primata, louco, abécula, nocivo, isto foram as palavras que um candidato a um órgão social de Madeira Rodrigues disse, e eu não vi se foi feito, não foi dado destaque por alguma razão, não vi que o candidato tivesse tido alguma preocupação em se demarcar e demarcar esta pessoa, de facto, das suas listas. Vejo, por exemplo, que tem uma grande capacidade congregadora, mas a verdade é que em quatro anos saíram dois elementos dos meus órgãos sociais, mas da equipa deste senhor saíram em 15 dias um. Logo, e estamos a falar, quando foi apresentada a equipa, apresentou-se a Susana Cabral como vogal do Conselho Direto e para os sócios e recursos humanos, e nas listas não faz parte, portanto, verifique-se a solidez do nosso projeto, que em quatro anos, de facto, perdemos, não, afastamos duas pessoas, já vamos a Rui Morgado, e um candidato perdeu logo um dos seus elementos em 15 dias. Sobre Rui Morgado, é um elemento que, de facto, desde o primeiro dia, de uma forma absolutamente descabida, teve um comportamento dentro do Sporting, que era a nível de tribuna, onde estava, que tinha reclamações, o Sporting tinha reclamações constantes de parceiros, de adversários, de convidados, de outros membros de órgãos sociais, devido às suas palavras sempre, sempre muito agressivas e venenosas, sobretudo, sobretudo, sobre a direcção, sobre o trabalho, desde o primeiro dia. O seu grupo, no e-mail, onde realmente, desde o primeiro dia, foi um lavar de roupa suja tremendo para alguém que tinha responsabilidades no clube, nesse grupo de e-mail estão vários amigos meus, e por isso conheço os e-mails absolutamente todos, e onde, hoje, por exemplo, sendo que é uma pessoa que quer ser Presidente da Mesa da Assembleia Geral, põe em causa, com um post, feito mais ou menos às 10 da manhã, sobre se nós, no Sporting, estávamos a mentir ou não, que tínhamos mais sócios. Portanto, faz um post onde realmente confunde tudo, porque o Rui é um elemento assim, o Rui também foi-lhe pedido para se ir embora, e ele acabou por aceder, depois diz que tem a ver com o Marco Silvas, ou não o Marco Silvas, mas acabou por aceder, exatamente por todo o seu comportamento, e depois vem aqui confundir no mapazinho, dizendo que, afinal, para poder votar, havia anos, que havia muito mais do que agora, esquece-se que nesses anos podia-se fazer, erradamente, a regularização das cotas no próprio dia. Portanto, estamos a confundir realidades totalmente diferentes. Isto são as pessoas que eram da minha lista. Por exemplo, estamos a falar de um candidato, que é o José Pedro Rodrigues, que teve um processo contra o Sporting, no valor de 21 mil euros, do que ele me disse a mim, para dar uns empurrões, isto foi a expressão dele, para dar uns empurrões no processo de Oliveiras, não tinha faturas, porque era para dar empurrões, e onde, a 4 de outubro de 2013, foi a uma Assembleia Geral dizer que nunca pediu dinheiro ao Sporting, e onde foi demonstrado que sim, que ele estava a pedir, felizmente, e como tinha que ser, perdeu o processo. Estamos a falar de estrutura de futebol, também entrou na estrutura de futebol, Delfim tem um processo contra o Sporting, contra a seguradora, lembrou-se, 10 anos depois, que teve uma lesão que o incapacitou. É lógico que diz, não, não, isto não é contra o Sporting, é contra a seguradora. Não, é contra o Sporting, porque a seguradora depois faz refletir nos valores dos seguros, imediatamente todos estes casos, como por exemplo o Delfim. Por último, para acabar, e porque são muitas respostas, o afastamento dos órgãos de decisão, o Sporting está na direcção da Liga, o Sporting está nos grupos de trabalho da Liga desde os primeiros dias que cá chegamos, o Sporting viu, por exemplo, das suas propostas para o Conselho de Arbitragem, e até para a direcção, serem acatadas no Conselho de Arbitragem, cerca de 90%, até para a direcção, várias serem acatadas, por exemplo, o vídeo-árbitro. Portanto, a verdade é que tivemos uma influência bastante grande naquilo que é o novo programa eleitoral. Portanto, a verdade é que estamos lá, independentemente das críticas, estamos lá, estamos presentes, temos estado presentes com os governos, fazendo propostas com os grupos parlamentares, no Parlamento Europeu, na Comissão Europeia, no Presidente da República, na FIFA, na UEFA, portanto, se há coisa que nós não estamos é isolados, e se há coisa que o Sporting tem crescido e bastante, é na união da família Sportingista e na credibilização daquilo que é esta instituição. Pedro Madeira Rodrigues, do Olho, pode-se responder. Bem, antes de mais, gosto muito que tenha tanto interesse pela minha equipa, porque, por facto, vai ser a equipa, vão fazer parte dos próximos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal. Basicamente, estas pessoas não eram um yes-man, e isso é que lhe custa. Pessoas que pensam por elas, e isso dificultou-lhes, obviamente, a vida aqui em Alvalade. Eu não quero estar rodeado de yes-man, quero pessoas que me ajudem, que digam quando eu estou errado, que me digam quando estou certo, que me façam sugestões. Rui Morgado, Vítor Ferreira, Mário Saldanha, o Ricardo Pina Cabral, também não falou no Ricardo, o Delfim, a gente pensa por elas, e grandes Sportingistas, custa muito ver grandes Sportingistas serem ofendidos, eles depois responderão, o Mário Saldanha, como se fosse possível, ele a largar um conselho leonino por causa de cadeiras, portanto, eles irão responder, com certeza, não precisam que seja eu a responder por eles. Falava de Delfim, mais um grande campeão que nós vemos conseguir trazer de volta para o Sporting, um grande homem, um grande profissional, sempre deu tudo pelo Sporting, sacrificou-se muito, sofreu muito na sua carreira, está preparado para dar o seu melhor no Sporting, e já começa com este anátema a dizer, este homem é contra o Sporting, também ele saberá defender-se. Nós estamos habituados, nós Sportingistas, a sermos ofendidos, insultados, vários até processados pelo Presidente do Sporting do Portugal. Quando falo em união, o senhor não contribuiu para essa união, ao longo destes anos, porque pela primeira vez na vida, para além dos processos que foram colocados a antigos dirigentes, obviamente poderá haver algumas questões graves e que nós temos que avaliar, e concordamos que isso deve ser analisado, mas a forma, o show-off todo feito à volta disto, obviamente não contribuiu para a união da família Sportingista. Se há aqui um candidato que pode contribuir para a união dos Sportingistas, serei eu, obviamente. Agora, queixou-se de Vítor Espadinha. Eu confesso, ao contrário de si, não sou um grande fã do Facebook, ouvi dizer que, de facto, ele fez uma série de críticas. Eu não sei bem dessas declarações, eu não gosto, é uma linguagem... Mas conheceu-se. Sim, ouvi dizer, não li, são declarações agressivas, eu não gosto desse tipo de linguagem, mas quem me chamou de imbecil, de zero à esquerda, de amador, e antes de eu aparecer, de abutre, de Lampião, essa aí é que me custa mais, sinceramente, foi você. E, portanto, eu respondo por mim, as pessoas da minha equipa, obviamente, são livres de pensar. Agora, ouvi dizer estas coisas e confesso que até estava com a minha mulher quando nós os dois ouvimos isto na televisão e foi nesse dia que ela disse, Pedro, vais ter que ganhar estas eleições, porque realmente este senhor não merece ser presidente do Sporting Clube de Portugal e nós somos muito diferentes. Portanto, aqui também vamos ter uma liderança totalmente diferente. Eu vou ter esta capacidade de agregar. Bruno Carvalho fez também um anátema, sobretudo, que é o passado do Sporting. Foram todos maus, todas as pessoas que não estiveram com ele, que estiveram contra ele no passado, tudo correu muito mal no passado do Sporting. Houve coisas que correram melhor, houve coisas que correram pior. Acredito que a maioria, a esmagadora maioria das pessoas que passaram aqui pelo Sporting procuraram servir o Sporting o melhor que podiam e sabiam. E eu vou ser capaz de fazer esta agregação e de trazer o melhor que o Sporting tem. E o Sporting, felizmente, tem de facto gente de grande qualidade, gente que quer servir o Sporting, não se quer servir do Sporting e nós, felizmente, conseguimos trazê-lo. O que vai clarificar esta referência que o Bruno Carvalho fez relativamente a um... Não, o que eu gostava que fosse clarificado é o que é que quer dizer com o imbecil, zero à esquerda... Esta, desculpa? Esta saída que o Bruno Carvalho fez referência, de Susana Cabral. Ah, em relação a Susana Cabral. A Susana Cabral é uma daquelas... Portanto, nós supostamente temos 150 mil sócios, ou 160, ou 170. Infelizmente só podem votar 43 mil sócios. Já soubemos ontem que, afinal, só temos cerca de 70 mil sócios. Nós, em termos de pessoas que podem votar, estamos abaixo do tempo de José Eduardo Tencour. Susana Cabral, infelizmente, teve quase... Teve perto de poder ser candidata a órgão social. Falhou ali nos meses e não pode ser. E, portanto, tivemos que substituir. Continua a acompanhar. Nós também temos um objetivo de trazer as mulheres de volta ao futebol e participar na vida do Sporting Clube de Portugal. E também o nosso estilo, a nossa maneira como nós vamos estar, vai com certeza contribuir para isso. Eu gostava de perguntar, já que estamos a falar de equipas. Os esportistas não sabem que equipa é que vamos ter para o futebol. Nomeadamente, diretor desportivo Otávio Machado, que é das tais pessoas que... Otávio Machado é das tais pessoas que afastou-se do futebol. Se disse que de Vítor Ferreira afastou-se o Otávio Machado também, mas conseguiu recuperá-lo. Já disse que isso iria afastar. Ouvimos dizer que o próximo diretor desportivo do Sporting chama-se André Geraldes, que nós, Sportingistas, conhecemos de umas imagens, naquela história com o presidente do Aroca, só reconhecemos daí qual é, que capacidades é que ele terá para ser diretor desportivo do Sporting e compare-o com o Lázaro Luboni que nós vamos trazer. Estamos a falar de equipas, não é? de perguntas e respostas, poder efetivamente colocar essas questões. Mas porque, nesta altura, ainda estamos aqui com os tempos mais ou menos equilibrados, pergunto-lhe Pedro Madre Grigos, e indiretamente para esta questão do futebol profissional, até porque tem sido um dos principais tópicos da sua campanha, mudar a estrutura do futebol profissional... Criar uma estrutura, mais do que mudar a estrutura do futebol profissional, a sua estrutura. Escolhas de Lázaro Boloni, Adelfim, são nomes, pergunto-lhe primeiro, que o vão fazer ganhar as eleições e por que razão estes nomes surgem só agora? Novo dias das eleições. Muito mais importante... Onde é que diz? Porque foram ontem aqui. É o timing, eu escolho os timings, é a forma de eu trabalhar, eu defino quando é que as coisas devem ser feitas. Muito mais importante do que eles ajudarem-me a ganhar as eleições, eles vão ajudar o Sporting a voltar a ganhar. São campeões, vão trazer comigo esta cultura de vitória. Foi nesta cultura que eu cresci aqui no Sporting, entre os 11 e os 14 anos, quando aqui joguei. Cultura de exigência, cultura ganhadora. Nós queremos ganhar e por isso trazemos estes campeões para colaborar connosco. Há áreas distintas, portanto, Lázaro Boloni vai ficar com a coordenação toda do futebol profissional e da formação, que é outra área que nós temos pessoas à frente da formação. Não sei que experiência é que tem, sinceramente, nesta área. Lázaro Boloni, o homem que está aqui a ver a fotografia do Cristiano Ronaldo, foi ele que lançou o Cristiano, foi ele que lançou o Goviana, lançou o Quaresma, tem o historial de lançar jogadores jovens da formação. Vai também tratar desta área, toda a coordenação, como disse, do planeamento das nossas equipas, a definição das políticas, objetivos. E depois vai ter um team manager, à imagem de Manolo Vidal, que eu recordo com muita saudade, fez um grande trabalho e o Delfim tem muito este perfil. Um homem que vai estar próximo dos jogadores, vai ajudá-los, vai motivá-los e vai trazer também, este coração de Leão, esta vontade de ganhar, que atravessa, é transversal a toda a nossa equipa. Portanto, temos aqui depois o Ricardo Pina Cabral, que é um gestor de ativos, que colaborou muito também com o Sporting no passado, quando nós vendemos o Bruma, quando fomos buscar o Leonardo Jardim. Portanto, ele tem aqui, de facto, também um historial de colaboração com o Sporting Clube Portugal e temos que o aproveitar para bem do nosso clube. Bruno Carvalho, as suas 17 medidas para o futebol, enfim, em comparação com o programa de lista, há alguns pontos claramente divergentes. O presidente do Sporting Clube Portugal terá a liderança direta do futebol e da academia, há também a aposta na nomeação pela administração de um adjuntos para a equipa técnica. Pergunto quais são as vantagens deste modelo estrutural para o Sporting. Em segundo lugar, se a atual estrutura para o futebol é toda para manter no novo mandato. Sim, senhor. Primeiro, vou muito rapidamente, porque tem sido assim o apanagem do candidato, vou muito rapidamente falar sobre o seguinte. nós estamos a falar de processos a sócios, estamos a falar de processos a três sócios que disseram publicamente que roubei, que bati em crianças, que testemunharam a compra de cofres para eu colocar dinheiro e, portanto, aquilo que eu disse no Sporting é, faça-se os processos, se eu roubei, se eu bati em crianças, de facto, tem que ser penalizado por isso. Portanto, foram os três processos que se puseram, coisas graves, muito, muito graves de se dizerem, de se afirmarem, e afirmando-se com, dizendo, eu sei perfeitamente que, porque tenho contactos. Dos antigos dirigentes, eu quero dizer que, tenho um pouco de hipócrita, e ouvi no discurso de Madeira Rodrigues, que uma das coisas boas que eu tinha feito foi acabar com uma certa dinastia. Portanto, eu próprio faço esta distinção. Havia aqui uma dinastia no Sporting. Portanto, uma das coisas boas que eu fiz foi acabar com essa dinastia. Por isso, quero também deixar aqui estas sempre mensagens subliminares que a candidatura de Madeira Rodrigues faz. Supostamente temos 150 mil sócios, supostamente as assistências são superiores a 40 mil. Portanto, é assim que é bom ser-se candidato a um clube, porque era bom, era que o Sporting tivesse 10 mil sócios, que viessem 5 mil ao futebol. Portanto, sempre esta estratégia clara de deixar dúvidas, sobretudo. Sobre o futebol, a nossa estrutura é para manter. Ricardo Pena Cabral é, de facto, um advogado, não sei o que é, um estudo de talentos. O estudo de talentos é o Aurélio, mas também deve ser despedido com o Jorge Jesus e com o Carlos Lopes e com tanta gente que me está a apoiar. A equipa de veteranos, a equipa de 63 e 64, vai tirar de certeza o quadro das pessoas assim, da parede. Aquilo que lhe quer dizer é que se vai manter. Ricardo Pena Cabral acaba por se afastar, ele no Bruma, pura e simplesmente, também em intervenção como advogado. No caso de Leonardo Jardim, é feito o contrato no gabinete de advogados dele. E depois, há a sua intervenção no caso Montero, e foi aí que se deu o nosso afastamento, quando Pena Cabral utilizou um agente conhecido dele que eu perguntava para quê? Para que é que estávamos a utilizar de facto aquele agente? E no final do negócio de Montero, ele pediu-me para eu dar 10% do passe do Montero ao agente, coisa que me neguei. E a partir daí, deu-se o nosso afastamento. Portanto, depois as pessoas podem-me todas responder, eu gosto imenso que as pessoas me respondam. Não sei o que é que é isto do Abutre e do Lampião. Não faço a mínima ideia do que é que se está a falar. Agora, sobre o resto, eu respondo quando Madeira Rodrigues explicar o que é que significa que é um bom candidato porque tem estabilidade familiar e o que é que significa para eu mostrar o meu IRS e para mostrar o meu recibo de vencimentos. Quando ele explicar bem o que é que está por detrás disso, eu explico-lhe o que é que quer dizer que é o primeiro imbecil e zero à esquerda. Portanto, nós a nível de futebol queremos manter exatamente este caminho que temos feito. Este ano não está a correr como nós gostávamos, mas os sócios do Sporting sabem perfeitamente o trabalho que está a ser feito. Estamos a falar de uma equipa que conseguiu tirar o Sporting do sétimo lugar para o segundo. Estamos a falar de uma equipa que o ano passado esteve e realmente só por muito azar e por interferência de terceiros não fomos campeões do ano passado. Este ano não nos está a correr como nós gostaríamos, mas toda a gente já percebeu que estamos de facto no rumo certo para ganhar. Gostava que se tivesse noção claríssima que a nível de futebol, ao contrário do que toda a gente disse, na altura todos os expertos nós mantivemos a maioria da SAD quando toda a gente dizia que não. quero-vos dizer que tivemos sempre resultados positivos na SAD tirando no último no último no último na última época e propositadamente para fazermos só as duas maiores vendas de sempre do Sporting. Sendo que uma delas é a maior de todos os tempos em Portugal de um jogador português para o estrangeiro. Este gestor de ativos no Sporting chama-se Bruno de Carvalho que tem 10 vendas das 4 maiores de 110 anos de história 4 das maiores 1ª, 2ª, 4ª e 10ª. É importante que de 12 jogadores já comprados e vendidos para se perceber essas gestão de ativos que escreveram talentos mas deve ter sido um erro com certeza tivemos um lucro de 30,5 milhões em termos de formação no plantel até à época desta época de inverno e os 8 jogadores já iremos tenho aqui muita coisa para dizer de facto mas isto é o futebol é o nosso projeto para o futebol agora estamos no tema do futebol profissional e também perceber aqui o tema do futebol profissional é isso vamos manter exatamente aquilo que é uma equipa que toda a gente tem essa noção e depois dia 4 veremos que toda a gente tem a noção que vai ser ganhador para os portinguistas perceberem Pedro Madeira Rodrigues não sei se teve conhecimento das declarações de Lázaro Boloni ontem à noite pronto em que o antigo técnico do Sporting diz que só ontem entre uma ou meia da tarde no dia em que anunciou a sua estrutura para o futebol foi contactado isso é verdade? não, não é contactado é convidado oficialmente são coisas completamente diferentes eu namoro a Lázaro Boloni há algum tempo e ontem foi o convite oficial mas aqui houve muitas coisas foram ditas muito dispersas e a engraçada é a mentalidade é a culpa é sempre dos outros e a equipa que perde não mexe e é para o ano para o ano é que é para o ano é que vai ser os portugueses estão cansados disto estão cansados dos segundos lugares e agora em relação a coisas muito concretas que me disse para explicar o tal limpecil eu nunca na minha vida disse que era melhor o presidente do Sporting tem a ver com a estabilidade familiar nunca falei nisso não sei quem é que lhe disse isso portanto eu não falo em questões familiares não faço ideia quem é que lhe terá dito isso portanto é um erro portanto informe-se e pergunte obviamente não entra em questões pessoais e portanto foi foi induzido em erro claramente na questão do IRS é muito simples chamou-me amador eu não sou amador a minha vida toda trabalhei desde os 18 anos que eu trabalho felizmente tenho tido uma carreira com sucesso em várias áreas diferentes especialmente na parte da gestão tenho ganho bem estou a ganhar bastante bem estava a ganhar saí do meu trabalho larguei esta remuneração para vir servir o Sporting Clube Portugal e eu estou se me chama amador amador quer dizer uma pessoa que trabalha a não ganhar dinheiro ou ganhar pouco dinheiro e então peço-lhe para comprar o nosso recibo de vencimento o seu antes de entrar no Sporting já me falaram nisso eu não acredito que seja 10, 15 vezes menos do que está a ganhar no Sporting não acredito que fizesse isto ao Sporting e o meu e eu obviamente vou ganhar não tenho que ganhar tanto dinheiro como ganho no Sporting obviamente acho que tem que haver aqui um patamar a esse nível portanto a explicação é essa quando eu falei em dinastia repare o Sporting Clube Portugal ao longo dos últimos anos nos últimos 20 anos houve um afastamento dos sócios e muito culpa das várias direções algumas fizeram coisas boas outras fizeram coisas piores mas houve este gradual afastamento dos associados e esta dinastia tem uma uma figura de proa chamada José Maria Ricciardi esta é a cara desta dinastia aquela pessoa que o seu mandatário Daniel Sampaio disse que escolhia presidentes treinadores inclusivemente jogadores e cá está é esse sistema que tomou conta já de Bruno de Carvalho e é isto que nós temos que mudar quando eu falo das assistências eu estava ao lado de um patrocinador a ver um dos jogos em que obviamente não, não, não deixa-me contar obviamente nós estávamos estava a ver um jogo recentemente há três semanas e estavam no estádio muito menos pessoas do que aquelas que foram reveladas oficialmente isto era a estratégia do nosso clube rival e nós vamos atrás deles a fazer as mesmas coisas agora eu não vou despedir ninguém Jorge Jesus é que se afastou de mim e disse que não queria trabalhar comigo portanto não tem comparação possível com as figuras de referência do Sporting Clube Portugal eu estou muito agradecido a Aurélio Pereira trouxe o Cristiano Ronaldo foi ele que nos escolheu de um cacho de jogadores para jogar aqui no Sporting o Manoel Fernandes que foi insultado pelo Bruno de Carvalho como o pior funcionário sempre do Sporting infelizmente o Manoel é muito boa pessoa perdoou ao presidente e está mais uma vez a servir o Sporting Clube Portugal Carlos Lopes tem sido muito desaproveitado também um grande o grande Sportingista portanto são questões que obviamente facilmente nós resolveremos depois mais uma vez critica resolverá em que sentido? com o Jorge Jesus quer que eu lhe explique como é que vai ser com o Jorge Jesus o Jorge Jesus é o que todos os Sportingistas querem saber porque nunca aprofundou o que é que o Jorge Jesus foi convidado e acho muito errado de facto um presidente do Sporting convidar colaboradores e colaboradores deste destaque obviamente com esta com esta relação com a comunicação social e este conhecimento que as pessoas têm dele portanto eticamente foi reprovável e ele ao ceder ao dizer sim senhor eu estou na sua campanha afastou-se de mim e do meu projeto e portanto a partir deste dia comecei a procurar um treinador eu confesso mas tem nomes como Aurelio Pereira e Carlos Lopes não tem nada não tem comparação possível nós estamos a falar de uma pessoa que tem esta ligação este conhecimento da maça associativa do Sporting e que participa ativamente todos os dias diariamente na equipa de futebol profissional e não estamos a falar de referências do Sporting Global de maneira nenhuma portanto só Jesus não é uma referência aliás só Jesus em dois anos tem ganho muito dinheiro é verdade e o que tem deixado até agora tem sido uma super taça e pouco mais deixou de ser deixou de ser ele afastou-se portanto eu não vou ter que despedir ele vai-se afastar o Fernando Rodrigues considerou Jorge Jesus um bom treinador é um bom treinador e continuou o que eu lhe pergunto claramente o que é que mudou se foi apenas isso do nome do sócio Jorge Jesus está na comissão ele é um bom treinador eu sabia que não seria fácil convencê-lo a entrar no nosso projeto a trabalhar a formação ele não dizer certas coisas que diz portanto em termos comunicacionais seria completamente diferente mas continua a ser um bom treinador próximo obviamente não é um bom treinador para o meu projeto não é eu já encontrei um treinador muito melhor mas foi muito elogiado pelo seu coordenador professor Lázaro Bolani ele é um bom treinador Lázaro Bolani também disse e ontem enquanto estávamos a discutir o projeto ele também concordou que o nosso treinador é muito melhor do que Jorge Jesus para o nosso projeto portanto foi juntámos o útil ao agradável e vamos ter esta oportunidade de não ter que pagar esta imunização e queria dizer a Jorge Jesus nós estamos à espera que faça aquilo que é correto de caráter e nós temos amigos em comum e disseram-me que ele vai fazer se não o fizer eu não acredito que não o fizer eu posso ter aqui olhos nos olhos a saída de Jorge Jesus do Sporting vai ser limpinha limpinha se não o fizer se não sair pelo próprio pé sim eu acredito que ele vai sair pelo próprio pé portanto se não sair vai pagar a imunização não vou pagar não vou ter que pagar a imunização nenhuma é isso quem teria que pagar alguma imunização foi quem renovou foi quem renovou já disse isso vários dias vão perceber é muito fácil perceber e quem percebe de leis também perceberá que eu tenho aqui muitos trunfos mas nem toda a gente da minha parte mas eu não vou as pessoas vão confiar eu não vou destrunfar não vou dizer aquilo que eu posso apresentar mas acredito confio plenamente Jorge Jesus ainda por cima Sportingista vai fazer aquilo que é correto e vai se afastar no dia em que os sócios do Sporting também disserem não queremos que continuem como treinador do Sporting que é isso que eles também vão dizer no dia de 4 de Março para além de dizer que não querem continuar com este presidente não querem continuar com aquele treinador agora gostava de falar de outra coisa falou em comissões que Ricardo Pena Cabral queria receber comissões e Bruno Carvalho eu concordei quando disse temos que acabar com isto das comissões realmente é uma vergonha de falar em comissões Zé Maria Ricciardi foi talvez das pessoas que mais comissões ganhou no Sporting com os trabalhos que fez aqui relacionados com o Sporting infelizmente olhamos para os resultados e está a pagar exatamente em termos percentuais as mesmas comissões que pagava Godinho Lopes e eu gostava de saber quem é Costa Aguiar quem é Costa Aguiar uma pessoa que não tem nada a ver com o futebol e de repente é a pessoa que mais comissões recebe relacionadas com o Sporting nos processos de Bruno César e ainda bem que faz esta em termos de transparência tem dito por lá que nós temos comissões os Sportingistas querem saber quem é essa figura chamada Costa Aguiar e lembro foram muitas foram muitas contratações com o Bruno Carvalho nós tivemos só para o futebol profissional cerca de 80 contratações eu tenho aqui os nomes não vou amassar os Sportingistas e depois mais umas dezenas de contratações para a equipa B mais uma vez a equipa B que também não funciona nada bem e de facto aqui temos um índice de aproveitamento muito fraco muito reduzido e daí a entrada também de Ricardo Pina Cabral com o Bruno Carvalho o Sporting falhou em cerca de 85% das contratações isso são dados dados informação de Rui Santos eu admiro muito esse comentador ele disse que o Sporting com o Bruno Carvalho se passou cerca de 15% isso é um número ínfimo inaceitável e connosco vai ser exatamente o diferente ou seja nós queremos acertar 85% das vezes e obviamente de vez em quando teremos falhado não podemos acertar sempre e isso vai acontecer Bruno Carvalho prometeu aos Sportingistas que iríamos ter um plantel de 23 jogadores continuamos sempre com plantéis muito acima Bruno Carvalho todos os anos dizia este ano é que vai ser o ano das contratações cirúrgicas em 2013 vamos contratar 5 ou 6 jogadores contratámos 20 vamos de forma cirúrgica uma melhoria em 2014 mais 15 em 2015 o Sporting vai contratar apenas 2 ou 3 reforços cirúrgicos mais 16 2016 vai manter a equipa só fará 2 ou 3 aquisições cirúrgicas mais 23 jogadores nós connosco vamos ter contratações cirúrgicas e vai ter o tal plantel de 23 jogadores e vamos ter o plantel de 23 jogadores e acredito que é suficiente para o Sporting fazer competir em todas as frentes competir em seus orteis está a ser de Portugal está a ser de Laís sabe porquê Bruno Miguel? porque nós vamos ter uma equipa B a funcionar bem com os jogadores preparados para entrar na equipa principal Lázaro Boloni vai já ter um trabalho muito grande ele já está a querer conhecer quem é que são os jogadores que pertencem ao squadro do Sporting estamos a falar de mais 70 jogadores e vamos perceber aqueles jogadores que queremos manter na equipa aqueles jogadores que vamos ter que dispensar vamos ter que vender e aqueles jogadores que ainda podemos manter emprestados ou colocados na equipa B também aqui vamos mudar completamente vamos agora equilibrar os tempos e passar aqui a palavra a Bruno de Carvalho enfim tendo a hipótese ou não de replicar já sobre esta questão que foi colocada diretamente pelo candidato da lista estamos a falar de futebol profissional estamos a falar de futebol profissional e por isso a sintonia entre si e Jorge Jesus tem sido subejamente declarada o próprio treinador do Sporting confirmou isso eu percebi hoje que o meu grande amigo muitos anos Carlos Lopes é de futebol profissional bem deixe-me lá como é que se tem reagido no balneário do Sporting estas questões do Jorge Jesus e do Jorge Jesus péssimo como é lógico isto é de uma destabilização total e nós dizemos vou apresentar o treinador a seguir ao jogo do Estoril isto significa é a única pessoa que não lê jornais porque tudo o que saiu de Vitor Espadinha saiu nos jornais não foi no Facebook saiu nos jornais portanto não vou por aí é lógico que é uma destabilização já foi completamente afirmado que isto é uma destabilização isto era o tipo de campanha que se fazia há uns anos atrás e que já não tem interesse nenhum não é isto que os Sportingistas querem agora sobre o futebol profissional eu acho que é o mais importante em primeiro lugar nos últimos 50 anos nós ganhámos 6 campeonatos 10 taças 8 supertaças com esta direção ganhámos uma taça e uma supertaça a média desta direção é 3 épocas por taça e 3 épocas por supertaça a média dos últimos 50 anos são 8 campeonatos 8 épocas por campeonato 5 épocas por taça e 6 por supertaça portanto a nossa média é superior a média dos últimos 50 anos sendo que ainda não fiz 8 épocas fiz 3 os campeonatos ainda não podemos mas tenho de crédito pelo menos 8 quero lhe dizer compra e venda dos jogadores nós estamos a se lançar números e comprou 100 e eu não vou entrar por aí já há no site um documento onde está tudo explicado o Sporting e tenho aqui todos os todos os jornais todas as épocas de mercado completamente transparente dizendo os nomes condições compras vendas A, B tudo o que eu quero dizer é o seguinte entre equipa A e equipa B vendas e compras há um saldo positivo eu gostava de mostrar não sei se podem ver se estão a filmar já estão há um saldo positivo de 81 milhões 470 isso para mim é o que me interessa equipa A equipa B vendas e compras há um saldo positivo de quase 82 milhões portanto a média está ótima queremos ainda muito melhor vendas saldo positivo em quase 82 milhões comissões comissões é engraçado porque vou dizer então a média de comissões pagas por esta direção neste mandato quando nós temos comissões e estamos a falar de vendas e de compras temos uma porcentagem de 3,94% média se tirarmos os veldores livres temos 2,7% não sei o que é que está a dizer que isto é igual seja o que for isto não existe no mundo um clube que tenha uma média paga de média comissão 3,94% não existe no mundo e temos muito orgulho nestes números volto a dizer 3,94% compras vendas e 2,7% se escolhemos os jogadores livres como já sabia porque isto o mundo é pequenino gostava que também apontassem aqui por favor está visto e temos aqui de facto todas as empresas agentes com que trabalhamos no tal total de 8 milhões que representa 3,94% o que é absolutamente fantástico e temos o agente que tem uma empresa Costa Aguiar Sports quem é Costa Aguiar é o mesmo que muitos esportinguistas perguntam perguntaram quando eu cheguei quem é Bruno Carvalho perguntam agora quem é Madeira Rodrigues é normal Bruno César Alan Ruiz Buton Path Bruno Cédric Bruma Cédric Inaldo André D'Amico Aquilani agora fica para os esportinguistas isto já se está visto tem aqui os valores todos quem é Costa Aguiar é uma pergunta extraordinária mas se um dia quiser dou-lhe o telefone você conversará a mesma coisa que fez por exemplo com Jorge Jesus no Ramiro quando foi ter com ele e disse que ele era o melhor treinador do mundo e que ia gostar muito de trabalhar com ele mas ao contrário de mim quando Josualdo Ferreira me atacou e que eu saiba Jesus nunca falou de si quando me atacou numa conferência de imprensa eu para não destabilizar o Sporting isto destabiliza e muito aquilo que fiz foi dizer não é o meu treinador é o treinador do Sporting e a verdade é que o mantive até ao final exatamente para evitar o Sporting não merece de facto este tipo de situações resultados líquidos da SAD estamos a falar do futebol profissional já agora só explicar a Madeira Rodrigues estamos a candidatar ao clube são 50 modalidades mas já lá iremos eu falo muito da SAD aliás já ouvi dizer que sou candidato a presidente da SAD não é de facto quer dizer que quer no quer no clube quer na SAD tirando de facto aquela parte para fazer as duas maiores vendas sempre resultados positivos quer num quer no outro enquanto por exemplo nos últimos quatro anos onde que me antecedem não há um único resultado positivo portanto aquilo que nós queremos é consolidar desenvolver consolidar temos know-how temos liderança temos um excelente treinador temos um plantel onde só três jogadores é que não foram ou lançados ou comprados por esta direção temos uma equipa B com uma com uma filosofia completamente distinta uma filosofia de facto quando nós queremos que os jogadores para poderem ser aproveitados como fizemos agora com Palhinha com Geraldo com Podense com tantos jogadores que nós já lançámos esta direção lançou muito rapidamente que isto é futebol profissional William, Carlos Mané João Mário Tobias Figueiredo Gelser Martins Mateus Pereira Ruben Semedo João Palhinha Francisco Jardes Daniel Podense fizemos regressar o Beto fizemos as renovações do Rui e do Adrian portanto estamos aqui estamos aqui a tentar não sei dizer o que recuperámos parcialmente ou na totalidade 37% de passos dos jogadores do Sporting durante estes quatro anos já disse que de 12 jogadores comprados e vendidos tivemos um lucro de 30,5 milhões vamos criar e já estamos a iniciar as obras um gabinete de alto rendimento e de treino específico exatamente porque é isso que é preciso não é preciso trazer eu preferia adoro o Bologna para mim deu-me alegrias tremendas acho que o Delfim tinha um pontapé canhão absolutamente tremendo nos últimos anos e porque eu já havia esta crítica feita por elementos nem sei se pelo próprio mas por elementos ligados sobre o Virgílio que não tinha experiência nenhuma aliás já fala de experiência o Delfim nos últimos pelo menos 10 anos tem um negócio de agricultura portanto eu bem percebo que no futebol há frutas e agriculturas mas sim mas é melhor não mandar telhados pedras para telhados quando os seus não são de vidro são ainda pior mas este desenvolvimento é importantíssimo para os miúdos a nível de posição a nível de desenvolvimento pessoal continuarem a avançar quero relembrar que a nível profissional já fizemos toda a remodelação a nível da academia criámos criámos o local para o treino específico para o alto rendimento colocámos tecnologia de ponta quer no sistema de observação quer no sistema de análise do próprio treino quer do sistema do acompanhamento e desenvolvimento de jogadores a nível individual e é isto que nós nos propomos a fazer a continuar com mais know-how com mais conhecimento e sobretudo aproveitando esta coisa magnífica desta onda verde que realmente nos pôs no top 5 do clube com mais sócios no mundo e uma média absolutamente fantástica de assistências que devia orgulhar todos os esportinguistas mas pelo menos pelos vistos alguns não ficam de facto muito orgulhosos destes resultados que temos que não são do Bruno de Carvalho são mérito dos esportinguistas não é mérito do Bruno de Carvalho é mérito dos esportinguistas e o candidato está a retirar o mérito aos nossos adeptos que se tem transformado em sócios e que tem investido em vir aos jogos mesmo estando a 10 pontos do primeiro lugar muito bem vamos e para fechar este tema do futebol profissional porque tenho aqui muito para dizer e tenho muito tempo também se me permite sabe Bruno de Carvalho em 2013 sabe o que ele diria do seu mandato foi um insucesso Bruno de Carvalho em 2013 disse que media o sucesso o seu mandato pela capacidade de fazer o Sporting campeão não fomos portanto agora Bruno de Carvalho em 2017 disse que foi um sucesso fantástico fizemos coisas fantásticas eu posso já dizer eu posso dizer o seguinte se eu não for campeão nos próximos 4 anos como presidente do Sporting Clube de Portugal eu nem me recandidato 4 anos chegam para nós fazermos o Sporting campeão e quando falo em experiência o que nós vemos é que o Sporting está cada vez pior é o que as pessoas querem mais saber obviamente podemos mais falar das modalidades no seu caso foi de futebol que falou em 2013 esqueceu-se portanto a medida de sucesso do meu mandato é o sermos campeões não fomos portanto falo com Bruno de Carvalho em 2013 eu não recandidateria continuo sem saber quem é Costa Aguiar continuo sem saber quem é Costa Aguiar eu nunca interrompi continuo sem saber quem é Costa Aguiar sabemos que convidou o Josualdo Figueira a continuar ele recusou queria que o Leonardo Jalito continuasse e ele não continuou mandou embora Marcos Silva não foram pessoas que trabalharam consigo eu não leio o Facebook não foi nada do Facebook sabemos nós quem é eu nunca disse a Jorge Jesus que ele é o melhor treinador do mundo eu não vou alimentar egos ao contrário do senhor depois do jogo de Madrid em que Jorge Jesus teve umas declarações muito infelizes ouvimos o presidente do Sporting massajar-lhe o ego e dizer que ele pinta pinturas de arte e uns disparates eu não vou massajar o ego de um treinador que já por si é bastante egocêntrico diz que vendeu muitos jogadores é verdade vendeu muitos jogadores e reparo muitos jogadores já cá estavam muito antes Bruno de Carvalho e eu tenho muita pena não temos Dair K e Lory o Bruma o Cedric o próprio João Mário foi por bastante um grande valor mas eu tenho sempre pena que os jogadores saiam e depois ganhámos muito dinheiro com o Volsvinkel o Rojo o Arias esse foi muito mal vendido o Scars o KPL o Carril não o Carril até não esse saiu a custo zero para o nosso rival portanto fizemos muito dinheiro com isso agora das contratações estamos a falar de contratações de mais de 70 milhões conseguimos fazer um excelente negócio um bom negócio com o Islam Slimani bom jogador boa contratação temos que acertar de vez em quando mas realmente foi erros atrás de erros isso é inegável pode apresentar as vendas desta época foram bons negócios não foram repara esta época as compras eu vou falar das compras desta época qualquer pessoa que sou menino de cabeça nós falámos nós contratámos 15 jogadores quando tínhamos uma formação pronta para entrar e fala do sucesso da nossa formação e realmente eu tiro o chapéu aos nossos minutos porque eles foram capazes de ganhar esta gente toda foi contratada para o lugar de ele Ruben Semedo consegue ser melhor do que 12 contratações para a defesa central e Jorge Jesus teve que se as vendas que o Sporting fez nesta temporada se deram bons negócios para o Sporting Elias está a falar de Elias Markovic estou a falar de Selimani que referiu estou a falar também de João Mari para o Inter são bons negócios para o Sporting são negócios são negócios boos mas realmente gastámos esse dinheiro grande parte desse dinheiro logo em 30 milhões em contratações com exceção base óssea agora o Alan Ruiz também está a se revelar que de facto foi um fracasso total ainda por cima no ano em que nós tínhamos esta nossa formação toda pronta para avançar agora diz que eu sou destabilizador eu acho muita graça a pessoa que mais tem destabilizado a equipa e vejo essas cenas patéticas que se passaram em chaves destabilizaram a equipa eu infelizmente depois tive aquela nossa derrota para a taça e aí teve um cunho muito pessoal diz que é gestor de ativos é também treinador é manager é chefe das clax é tudo e mais alguma coisa e é por isso que o Sporting também tem que mudar o seu comportamento no balneário em chaves que infelizmente todos nós sabemos porque os jogadores dos chaves estavam ali ao lado obviamente estabilizou a equipa e mostrou de facto o que conhece de um balneário a forma como lida com os jogadores e pode dizer o que quiser sobre a alegria dos jogadores nós conhecemos bem a relação que existe entre o atual presidente do Sporting e os jogadores e as pessoas querem mudar claramente a esse nível recusa a ideia de que enfim o facto do treinador do Sporting caso seja eleito ser um treinador a prazo e que sairá se Pedro Maneiro Rodrigues for eleito não considera isso estabilizador para a equipa do Sporting não reparto o timing recusa essa ideia que tem quem estabilizou foi o próprio Jorge Jesus a participar nas eleições é sempre complicado nós temos eleições a meio de uma época e é uma das coisas que eu vou fazer e vou propor em Assembleia Geral quando tivermos eleições daqui a quatro anos seja em junho porque eu acho que a esta altura é sempre muito complicado agora eu tenho de dizer as verdades no momento em que Jorge Jesus participa em umas eleições eu vou falar sobre Jorge Jesus e vou falar sobre o meu treinador aguentei ao máximo a apresentação do coordenador para o futebol exatamente para não ser acusado de estabilizador lancei no momento certo vou lançar o treinador exatamente como Bruno Carvalho fez em relação a Van Bassen não imediatamente depois do jogo aquilo era uma festa depois do empate do Sporting com a União Leiria não vamos fazer esse tipo de cena mas vamos fazer na semana seguinte em que já não iremos perturbar a equipa de forma nenhuma em relação depois ao outro jogo já será depois das eleições tenho muito cuidado com o que eu digo tenho muito cuidado em não destabilizar a equipa eu lembro de declarações eu lembro de um jogo que nós tivemos agora com o Borussia Dortmund e tivemos o presidente do Sporting a fazer uma conferência de imprensa a falar sobre o nosso rival esta obsessão com o nosso rival não nos ajuda e sim ajuda a destabilizar a equipa de futebol profissional Pedro Mário Luís vamos daqui avançar para o tópico ter formação rapidamente porque enfim tanto para discutir ainda qual é a sua posição relativamente à formação do Sporting e àquilo que tem sido feito por esta direção nesse capítulo infelizmente a nível da formação o Sporting e mais uma vez o atual treinador reconheceu o Sporting deixou-se apanhar pelos nossos rivais nós sempre fomos líderes eu quando joei aqui no Sporting os pais dos miúdos queriam pôr os miúdos todos a jogar aqui no Sporting infelizmente tinha muitos benficistas na minha equipa eu não percebia ele dizia o meu pai é que me quis pôr aqui e sempre fomos líderes a esse nível e eu falei com várias pessoas que estiveram na nossa formação excelente trabalho aqui também Aurélio Pereira Pedro Milomens gente que trabalhou muitíssimo bem na nossa formação infelizmente nós fomos perdendo o comboio não foi só com Bruno Carvalho até com o seu mas nesta altura mas nesta altura há uma enorme desorganização e começamos a pagar o preço veja-se o número de jogadores que são selecionados para as seleções dos vários escalões nós há 5 anos tínhamos cerca de 50% dos jogadores eram do Sporting e agora temos cerca de 25% a equipa de sub-17 que ganhou o último campeonato europeu não tínhamos um único titular do Sporting Clube Portugal e portanto é isso que me aflige e o pior de tudo é nós não reconhecermos e é por isso que temos também de mudar Bruno Carvalho não reconhece aquilo que está a ser mal feito e tem que mudar a equipa B é o corolário lógico de uma aposta completamente errática agora ouve-se dizer que a equipa B vai acabar e que vamos criar uma equipa satélite não vai acabar porque nós não vamos acabar com a equipa B a equipa B é fundamental para fazer esta transição do último ano de juniors o primeiro ano de sênior para depois dar o salto para a equipa principal e vamos aproveitar a equipa B para isto não é para aproveitar os restos dos jogadores que não se ingraram e vamos por aqui contratar carradas dos jogadores vindo fora e essencialmente aproveitar os jogadores da academia e eu sei o que isso é porque um jogador que cresce na escola do Sporting é um jogador diferente o Rui Patrício o Adriano o William o Gelson são diferentes dos outros eu gosto de todos os outros jogadores mas eles sentem o coração do Sporting cresceram cá como eu foram feitos homens aqui no Sporting e vivem a camisola de outra forma de uma forma completamente diferente eu ao contrário do Bruno Carvalho representei o Sporting e a primeira vez que eu vesti a camisola do Sporting foi uma camisola da minha equipe de futebol Bruno Carvalho a primeira vez que representou o Sporting foi a usar um blazer a primeira vez que eu andei numa zaragata com a camisola do Sporting foi no campo a contra os nossos grandes rivais Bruno Carvalho foi por exemplo numa discoteca na Madeira e outras situações que não são dignas de qualquer presidente do Sporting Bruno Carvalho Pedro Madeira Rodrigues diz que a formação do Sporting foi ultrapassada pelos rivais o que é que tem a dizer que Madeira Rodrigues continua a revelar que não tem conhecimento absolutamente nenhum daquilo que está a dizer vou voltar a repetir que o saldo entre compras e vendas são cerca de 82 milhões vou voltar a dizer que não existe no mundo um clube que tenha de média paga 3,94% de comissão quando toda a gente sabe que o normal são 10% e no Sporting era muito mais nós neste momento quero vos dizer que estamos em primeiro lugar nos juniors A em primeiro lugar nos juvenis A em primeiro lugar nos iniciados A quero vos dizer que pela primeira vez no meu mandato o Sporting venceu estamos a falar de formação torneios internacionais em 4 continentes América, Europa, África e Ásia foi a primeira vez no clube e estamos a falar de 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 torneios que tinham presenças como Manchester City Paris Saint Germain Juventus Salks 04 Boca Juniors Flamingo São Paulo entre tantas outras e quero dizer que em 3 épocas nestas 3 épocas igualamos os títulos das 4 épocas anteriores a nível de formação por isso a verdade é que nós temos um trabalho feito tremendo acrescentámos campos à formação estamos acrescentámos mais um para a formação na academia que está concluído fizemos a alteração de todo o sistema elétrico que os miúdos quando treinavam à noite não conseguiam de facto quase nem ver a bola devido às obras que tinham sido feitas e não era por mim com certeza absoluta estamos a fazer mais um campo à frente do pavilhão para também ter escalão de competição para apoiar o Poléul mais um campo estamos a fazer mais um campo no Poléul para apoio aos escalões de formação no Poléul estamos a iniciar as obras do tal centro de alto rendimento e de treino específico para os jogadores de longe e isto foi falado pelo mundo inteiro daquilo que são atletas que foram não só campeões europeus da equipa sénior como foram campeões europeus de sub-17 os nossos dois rivais juntos não somavam os jogadores da formação do Sporting portanto isto nós não podemos porque vimos para umas eleições de evitar apenas e destilar algo que é logo aproveitado pelos nossos rivais quer dizer eu tenho uma grande obsessão mas alguma vez tive necessidade de ir para uma entrevista a dizer que sou anti-benfiquista mas isto tem que ter algum interesse para a campanha eleitoral isto dignifica o Sporting neste momento está muito preocupado com a palavra isto é semântica com a palavra imbecil e já me chamou para a teta quer dizer isto tem alguém tem algum tem alguma substância quer dizer nós viemos aqui para falar de projetos e podemos também fazer o passo para as modalidades também do projeto para as modalidades o investimento vai continuar a ser o mesmo vai para as modalidades nós conseguimos uma coisa magnífica que é o candidato que acha que é candidato assado se calhar não sabe que nós quando chegámos aquilo que estava e já o disse várias vezes que havíamos de chegar lá de certeza que a reestruturação estava feita que isso realmente é de um desconhecimento total de tudo mas a verdade é que eram para encerrar tirando o futsal estou a falar em termos de competição tirando o futsal que ia para Araraçado nós passámos de 35 para 50 recuperámos modalidades para o clube históricas como o Hockey Empathies e o ciclismo trouxemos de volta também o futebol feminino a verdade é que ainda este ano iremos fazer e construir o centro de alto rendimento ministro Pereira fizemos um gabinete olímpico com os resultados tremendos a maior participação de sempre dos atletas do Sporting nos jogos olímpicos a verdade é que temos um gabinete de apoio aos atletas e às suas famílias das modalidades um gabinete de fisioterapia de prevenção e de recuperação gabinete médico gabinete de psicologia gabinete nutricionista gabinete de preparação física onde os atletas podem fazer o treino específico a nível de preparação física temos várias academias de várias modalidades já a decorrer atletismo futsal e basquetebol são por exemplo são por exemplo exemplos daquilo que são academias de modalidades a verdade é que ministro Pereira é de facto uma referência mas sempre foi um homem trabalhador humilde esta coisa deste populismo dizer vamos dar o número 2 sim senhor está tudo ótimo mas a verdade é que nós vamos fazer um centro de alto rendimento com o nome dele a corrida Sporting vai passar a ter o nome dele e isso é o que ele gosta demos-lhe um título europeu voltámos ao corta-mato passado 19 anos fomos vice-campeões fomos agora campeões feminino e masculino de campeonatos nacionais de pista coberta portanto somos uma referência neste momento no desporto adaptado e para mim isso é algo que mexe muito comigo é a tal questão do amadorismo ou não eu contribuo para a sociedade como a fundação e dou muito valor àquilo que é feito se calhar por isso é que comigo a fundação Sporting passou a IPSS e não o era e de facto somos uma referência neste momento do desporto adaptado temos um som do clube do mundo com mais modalidades adaptadas o pavilhão que está a acabar de ser construído e que toda a gente dizia que era um mito e que não se ia construir depois não íamos pagar depois não havia licenças depois não se fazia absolutamente nada mas a verdade é que está a acabar mas perante isso Bruno Carvalho o investimento é para continuar o investimento forte que tem feito o investimento que o candidato chamou de espezismo sendo que nós tivemos sempre lucro desde que chegamos ao clube ao contrário do que vinha a acontecer até aí portanto o que ele chama de espezismo eu chamo respeito e homenagem aos Sportingistas que tem na formação mas também no eclutismo o seu ADN por isso claro que é para manter manter estas equipas altamente competitivas manter este investimento voltar a trazer gostava de lhe dizer que tem 110 anos temos 24 títulos europeus eu em 3 épocas ganhei 2 para o Sporting isso é muito importante esta equipa que lidero deu 2 títulos europeus ao Sporting é um dos objetivos que nós temos é realmente os títulos europeus e por isso as modalidades continuar a desenvolver ver a possibilidade de trazer novas modalidades estamos sempre prontos para isso vou levar o Magal no seu programa por exemplo vamos dar a palavra aqui ao candidato tenho aqui várias coisas para fazer vai falar das modalidades vou falar das modalidades e perguntar-lhe qual vai ser a sua grande bandeira para as modalidades muito bem mas antes queria responder tenho aqui bastante tempo para responder aquilo que foi dito os títulos da formação é óbvio que nós mantivemos aquilo que vinha atrás em termos de títulos de formação não melhorou muito mas eu cresci aqui no Sporting com esta vontade de ganhar todos os jogos ganhamos os títulos mas a formação essencialmente deve ser para crescimento de homens e para preparar os jogadores para aproveitar os jogadores para chegarem depois à equipa principal infelizmente o Sporting não está a competir por exemplo na Youth League que é fundamental e portanto aqui na formação nós realmente temos de dar uma grande volta temos de fazer um investimento muito maior seja em campos seja em meios tecnológicos para que nós conseguimos reconquistar a liderança e se não se percebe e se não se percebe isso nós vamos continuar a perder terreno e mais uma vez falo com os jovens dos que vocês aqui têm uma diferença um em relação aos outros gostava de dizer em relação também à questão de títulos quando fala de títulos infelizmente títulos para o nosso futebol recentemente só os títulos dos jornais e hoje mais uma vez lá apareceu um grande título Bas Dost 40 milhões vai ser vendido Bruno Carvalho recusou uma proposta de 40 milhões foi logo desmentido pelo agente pelo clube e a proposta dos 80 milhões de Slimane e também estamos todos à espera de saber como é que isso foi e eu vou dizer outra coisa hoje estamos a competir há uns jogos da Liga Europa e o Sporting infelizmente nem se conseguiu qualificar para a Liga Europa sabem porquê? porque o Sporting nos últimos anos não tem apostado nas competições europeias e deu-se ao luxo o nosso treinador dizer que ia jogar num jogo absolutamente decisivo ia jogar a 90% no mesmo dia em que Bruno Carvalho prometeu mais uma vez neste caso o título da Liga Europa que nós tanto ambicionávamos e que não conseguimos ter quanto ao não ser o ser anti-beifiquista olha eu peço-lhe desculpa pode-lhe fazer confusão mas eu nasci aqui no Sporting cresci também este anti-beifiquismo faz parte do Sporting obviamente sou muito mais suportista do que anti-beifiquista e é óbvio que não é anti-beifiquista no seu caso porque o seu mandato é sinónimo de vitórias para o Benfica portanto não vai dizer que é anti-beifiquista finalmente eu estava a falar um bocadinho de um tema que também não falamos já não tem muito tempo a questão das modalidades eu chego lá a questão dos fundos que eu também gostava de saber foi contra os fundos mas apresentou os fundos dos russos já vamos avançar para isso a questão financeira ainda não é já vamos ser a próxima temática e portanto eu gostava de saber quantas modalidades o Sporting sempre foi um clube eclético é óbvio que é fundamental nós crescemos a nível das modalidades infelizmente este ano ano de eleições pusemos dinheiro em cima das modalidades exatamente com os mesmos resultados de sempre nós vamos ter uma atitude muito mais responsável sustentabilidade obviamente mantendo a competitividade exigindo tudo das nossas equipas sempre para ganhar eu não vou ficar contente com vice campeonatos segundos classificados é para ganhar em tudo o que nós participamos vamos trazer de volta o básquet pela mão também de Mário Saldanha temos uma grande tradição no basquetebol e portanto vamos voltar a ter o básquet a nível sénior isso é absolutamente fundamental falem a apostar a competitividade em todas as modalidades e gostava muito de falar da questão do pavilhão o pavilhão é uma obra de todos os esportistas que infelizmente foi adiada com o estádio teve que aumentar o tamanho e perdemos a questão do pavilhão na altura foi um erro crasso depois José Eduardo Tencourt e Filipe Soares Franco tiveram aqui o mérito de negociar com a Câmara Municipal de Lisboa os terrenos um trabalho fundamental Bruno Carvalho teve o mérito de fazer a obra e eu vou ter o mérito e a pagar porque a verdade é que apesar de estar pago o pavilhão ficámos com a dívida à doyen e vamos ter que resolver esse problema e vou ter que ser eu a resolver esse problema portanto todos nós vamos ter aqui uma participação no pavilhão mas felizmente que há um pavilhão que é uma obra de todos eu sou uma pessoa que na minha vida não gosto de dizer aquilo que eu fiz ou não fiz falou-me por exemplo da questão das associações eu felizmente fundei várias associações solidariedade mas mantive o meu trabalho normal em conjunto com isso portanto eu também gosto muito de dar à sociedade e é isso que eu também ensino aos meus filhos que estão agora a assistir e eles também fazem muito voluntariado e isso eu acho que é parte de uma vida normal de um homem também não gosto de vanglorizar sinceramente com aquilo também comprei lugares de leão não gosto sinceramente não gosto de ver o meu nome exposto como Pedro Madeira Rodrigues pagou o lugar de leão faz parte é normal que um suportingista faça isto e colaborar com o clube em tudo as senhoras falam em apostar na competitividade em todas as modalidades nesta altura o suporting tem 50 modalidades há 4 anos com os caras do Banco de Vale e a 35 50 modalidades eu pergunto no basquetebol vai manter estas modalidades vai aumentá-las sim a nossa ideia é manter as modalidades sempre possível perceber novas modalidades que estejam a aparecer repare nós temos uma característica muito importante da nossa equipa nós temos o chamado mundo e nós olhamos para o mundo à volta e percebemos que desportos é que estão a crescer e que desportos é que estão a descer e selecionamos o basquete exatamente porque também a nível mundial é um desporto que está a crescer o candidato adversário escolheu o voleibol infelizmente o voleibol também tem tradição no Sporting Mário Muniz Pereira também jogou vôlei no Sporting e é um desporto que a nível mundial está a descer fala-me de populismo em relação à escolha do sócio perpétuo número 2 não é populismo é de alimentar justiça nós atribuímos agora já não é populista chamar a corrida Mário Muniz Pereira populismo os suportingistas sabem e tiveram 4 anos habituados a tirar das populistas a falar os autos e elogios que nós estamos aqui a ouvir continuamos sem perceber e o futuro do Sporting consigo como é que vai ser o problema é que nós já estamos a perceber vai ser continuar a perder continuar a não ganhar e ficarmos contentes com isso isto é inadmissível é esta falta de cultura de exigência que não pode continuar no nosso Sporting e connosco vai mudar nós vamos querer sempre ganhar nós vamos ser isentos e foi assim que eu cresci no Sporting do Portugal portanto não aceitamos festas de de segundos lugares connosco não vão acontecer o Carvalho quer replicar aqui alguma coisa em relação a isto não quero dizer quero dizer pura e simplesmente que enquanto Sportingista e portanto também porque também sou sócio e portanto ainda não percebi uma única medida de futuro de Madeira Rodrigues portanto eu acho que é de aproveitar o tempo que há de diferença para ele realmente poder dizer eu de futebol não percebi nenhuma a não ser Bolónia e Delfim e Ricardo Pina Cabral não percebi nada sobre as modalidades não percebi nada sobre a formação ganhar vencer vencer ganhar está na frente na frente ganhar vencer portanto se calhar nessa diferença eu não tenho problema nenhum porque eu também sou votante de ouvir realmente uma ideia de futuro porque é aquilo que tenho estado a fazer é uma ideia de futuro diz que não gosta de falar do passado mas foi buscar a 2011 e 2013 e russos fala em russo agora apresenta árabes quer dizer diz que vai trazer parceiros sérios o que significa que chama os nossos parceiros atuais que não são sérios diz que o Sporting que eu maltrato os acionistas e que estou afastado afinal os acionistas um está nas nossas a família está na nossa comissão de honra o outro faz um comunicado a dizer que se revê totalmente e apoia o projeto o nosso projeto portanto faz aquele chavão chavão que se lê de facto em blogs de rivais do pavilhão e da Doyen e que tem que pagar ou não tem que pagar não o pavilhão está pago é do clube fomos das poucas direções para não dizer a única tirando o Visconde que deu património ao clube que é aquilo que nós amamos é o clube e em termos da Doyen temos receitas cativas na UEFA nós continuamos a achar das nossas portanto não tem que pagar absolutamente nada o dinheiro está lá e é por isso que só apresentámos no trimestre 63 milhões e não 63 milhões mais o dinheiro da Doyen portanto está lá o dinheiro está cativo está lá apenas não tem autorização de mexer nele mas está lá o dinheiro portanto não vamos com isso base doce nem sabe quem é o agente está a falar de uma pessoa qualquer que andou para aí hoje sei lá a pedir de quem a falar mas base doce não tem um agente português tem um agente até bem educado e bastante simpático por isso nós continuamos continuo a dizer a nível de modalidades queremos continuar o crescimento que temos feito queremos continuar a ser uma referência queremos ter cada vez mais e é com o reforço do gabinete olímpico é com o reforço do gabinete apoio aos atletas é realmente com o centro de alto rendimento que vamos criar é realmente com todo o trabalho de continuação de investimento nas modalidades que temos conseguido lá está com os tais 150 mil sócios porque connosco as cotas passaram 100% para o clube e para as suas modalidades portanto isto é isto não é passado isto é o futuro é realmente as pessoas entenderem a dimensão do clube o trabalho que foi feito e aquilo que nós queremos continuar a desenvolver queremos continuar a consolidar porque a primeira vez que representei o clube o clube estava na falência e ia acabar e as pessoas cobardemente não se apresentaram e portanto é com muita sem berros porque já fui acusado de berrar de ladrar são palavras sempre bonitas antites de Bruno de Carvalho continuando a rugir que é isso que faz o leão e é isso que nós vamos continuar nas modalidades com o que fizemos e com o que é que vamos continuar a fazer e já deu aqui a introdução também para a área financeira e administrativa que envio que era o próximo tema a maioria do Sporting Clube Portugal na SAD é um tema que converge nos dois programas dos dois candidatos Pedro Madre Rodrigues ao longo da campanha tem mostrado preocupação com a situação financeira do Sporting já afirmou que com Bruno de Carvalho o Sporting perdeu 25% da SAD basicamente por que razão está Pedro Madre Rodrigues certo em relação a esta assunto e o Bruno de Carvalho errado Bruno de Carvalho acabou de dizer uma coisa gravíssima que eu não vou deixar passar fico sabendo que o Sporting nunca vai acabar e o Sporting não depende de salvadores Bruno de Carvalho disse que salvou o Sporting sabe quem é que também disse que salvou o Sporting Godinho Lopes Filipe Soares Franco e José Roquete sabe quem é que salvou o Sporting são os Sportingistas todos o Sporting nunca vai acabar portanto não admito que diga essa insinuação que o Sporting iria acabar se não aparecesse Bruno de Carvalho e sabe o que é que acabou de chamar o Sportingistas acabou de chamar cobardes a 42 mil não sei quantos é que eram 30 e tal mil os Sportingistas em condições de se candidatarem chamou cobardes a todos as pessoas têm as suas vidas as pessoas têm as suas timings as pessoas têm as suas escolhas as pessoas optam podem ou não podem candidatar-se em determinado momento não são cobardes não foi a todos não são cobardes não são cobardes acabou de chamar cobardes acabou de chamar cobardes a 32 mil Sportingistas e espero que eles também deem a resposta a resposta nessa altura desculpe lá o que é que são 32 mil Sportingistas eram esportistas estavam em condições de se candidatarem nessa altura a presidente do Sporting Clube é que nós estávamos a disputar o campeonato a par com os nossos rivais e o nosso jogador que está com o pé quente sei que não percebe muito essa questão de futebol julga que sim mas um jogador que está com o pé quente a marcar os gols nas alturas certas é vendido e eu só posso explicar por necessidades financeiras porque eu não aceito não percebo em termos esportivos que tenha sido tomada essa decisão e portanto tem que nos explicar porque é que nessa altura nós vendemos Montero agora fala-me do valor do pavilhão eu sei que isso é um valor contabilístico não é um valor real quer dizer vai-me surpreender se eu aparecer lá eu vi as contas e esse valor não existe é um valor contabilístico e nós vamos ter não está na UEFA então vamos tentar perceber não foi isso que me foi explicado não é isso que eu vejo pelas contas e eu percebo bastante não, não estou estou muitíssimo bem estou muitíssimo bem rodeado de grandes equipas e portanto é uma questão que nos preocupa e vamos ter que resolver agora com Bruno de Carvalho é verdade que nós perdemos 25% da SAD e mais uma vez eu aqui admito a reestruturação financeira era importante para o clube e portanto nós teríamos que perder essa apresentação da SAD já não gostei nada de ver aprovada em Assembleia Geral e portanto a culpa não pode ser só de Bruno de Carvalho e de todos nós aprovada a questão das VMOCs que fazia parte desta reestruturação financeira e nós agora corremos o risco de perder de facto a maioria do capital da SAD vamos ter que trabalhar de forma sustentável financeiramente com exigência mas com muito cuidado para que possamos recuperar esse dinheiro para podermos pagar nos próximos 9, 10 anos recomprar as VMOCs e para não perdermos a maioria da SAD eu acho que muita graça mas pode especificar como é que vai vamos ter que poupar dinheiro vamos ter que deixar de fazer o que nós estamos a fazer agora com Bruno de Carvalho já que criticávamos tanto no passado que é despesas operacionais acima das receitas operacionais e vivemos das vendas extraordinárias connosco vamos ter que fazer esse equilíbrio mantendo equipas competitivas nós nesta altura estamos com um orçamento de uma massa salarial acima dos 60 milhões de euros é insustentável nós vamos baixar para 45, 50 obviamente mantendo a competitividade da equipa as VMOCs infelizmente são passivos foi muito engenhosa a maneira como se pensou isso mas é passivo e nós vamos ter que pagar as VMOCs e aqui preocupa muito veio uma figura ligada a Bruno de Carvalho José Maria Ricciardi a dizer que o Sporting financeiramente está como nunca esteve porque é uma pessoa que afinal não conhece a história do Sporting eu lembro com o João Rocha nós estávamos muito melhor financeiramente do que alguma vez estamos nesta altura e tem a ver depois também com a questão do estádio e com os investimentos que aí foram feitos agora esta mesma pessoa que talvez há 5 anos dizia que o Banco Espírito Santo estava de facto numa situação ótima credibilidade zero dessa pessoa em relação à questão financeira do Sporting é uma questão complicada eu tenho que falar com os investidores com os tais árabes não vamos vender o clube eu não quero vender o clube vou manter a maioria do capital do clube falei com os árabes estou a falar com muitos investidores e os investidores eu chego a eles e eles olham para as contas e dizem bem, isto está a descambar completamente houve um primeiro ano que nós gostamos e eu também gostei confesso uma gestão equilibrada os 25 milhões de euros de massa salarial aposta num bom treinador a partir daí a coisa tem vindo a descambar completamente e com os olhos de Jesus nós perdemos completamente o controle e o Sporting não tem condições de manter esta aposta eu falei com os atuais investidores deram-me toda a força hoje viram-se foi estranho este comunicado fizeram isto Álvaro Sobrinho é um grande suportista tem apoiado o Sporting infelizmente quando eu vou a estas reuniões nomeadamente em Londres ele é conhecido por ser uma pessoa exposta politicamente é uma expressão que eu nem conhecia e que lhes traz algumas dificuldades para o Sporting mas espero que ele no futuro continue a apoiar o clube eu vejo um grande interesse dos investidores apesar desta preocupação com a atual situação financeira reveem-se a nossa equipa na seriedade da nossa equipa e querem apostar nomeadamente na questão do naming mais uma vez no programa de Bruno Carvalho tivemos o naming há quatro anos vamos ter agora outra vez o naming connosco não é promessas é fazer e quando falou dessa expressão do rugir nós não nos vamos limitar a rugir nós vamos mesmo morder porque o que nós vemos muito é aquela expressão o cão que ladra não morde e nós temos feito muito isso e nós a partir de agora vamos começar a morder num estilo de liderança completamente diferente acabando com eu não chamei-lhe pateta eu falei se calhar nas patéticas voltas olímpicas que realmente eram patéticas as patéticas fugas de campo em caso de derrota e se as pessoas de facto estão cansadas desse estilo de liderança a minha filha que está aqui a ver o debate viu na televisão o presidente do Sporting a cuspir ou não cuspiu cuspiu o fumo ou cuspiu o cuspe é uma vergonha e portanto comigo garante desde o primeiro dia vou respeitar vou honrar a camisola do Sporting com o cargo do presidente do Sporting de Portugal os investidores o que eu quero agora quero negociar o naming quero negociar a questão das bancadas o naming da academia é muito por aí que eles vão querer entrar mantendo obviamente a maioria de capital assada é para isso que nós vamos trabalhar desde o primeiro dia no Sporting de Portugal portanto são investidores que vão contribuir para aquele seu projeto que é de tapar o forço e colocar não é preciso um grande investimento Guilherme Pinheiro que é uma pessoa ligada à KPMG que de repente não conseguiu contratar a Sérvia teve como prémio ir a liderar a academia Guilherme Pinheiro diz que essas obras custariam 10 milhões de euros mas ele acha que é Bruno Carvalho que vai tratar dessas obras sou eu portanto comigo vai custar um milhão e meio de euros mais ou menos do dinheiro que nós gastamos com o empreite de Marcovico é uma conta é muito fácil de fazer é falar com os empreiteiros nós analisámos várias propostas e temos essa conta que deu um milhão e meio de euros para o forço são cerca de 600 mil euros portanto isso é muito fácil depois o safe standing para as claxes a questão das cadeiras a questão da iluminação simplicíssima um amigo benfiquista mais um amigo benfiquista de Bruno Carvalho vem dizer que não fala comigo enquanto eu não for presidente faltam duas semanas para falar comigo ameaçou não aceitar as obras ele não tem que ameaçar o Sportingista não tem que ameaçar o futuro presidente do Sporting nós faremos as obras independentemente do acordo ou não do atual arquiteto o que acontece é que vamos perder o nome da obra quando sendo de Tomás Taveira sinceramente não me preocupa assim muito que o seu amigo benfiquista fique zangado connosco por nós fazermos isto Bruno Carvalho quer responder estes tópicos em primeiro lugar nós estamos aqui a ser sérios eu gostava só de frisar às pessoas a quantidade de vezes que Madeira Rodrigues já falou na família nos filhos e estarem a ver o debate portanto nunca utilizou a família nunca vamos então à situação não falei da sua falo da minha com muito orgulho vamos falar então factos não é porque eu não mais uma vez não percebi absolutamente nada a não ser que falou e que os árabes gostam muito da equipa portanto eles conhecem do clube isso gosta ao mundo inteiro gostava que vissem aqui por favor factos chaves contas consolidadas evolução 2013 2016 isto é o que os investidores têm visto redução do passivo em cerca de 88 milhões melhoria dos capitais próprios em 90 milhões redução da dívida líquida em 77 milhões resultados no clube sempre constantemente acima de 3 milhões apesar do investimento fortíssimo nas modalidades os resultados assados sempre positivos dois anos e apenas negativos na última época como já disse porque é que vendemos não tem para nós podermos de facto fazer as duas maiores vendas de sempre direitos de TV gostava que visse aqui por favor estamos a falar em junho 2012 estamos a falar de cerca de 12 milhões e meio junho de 13 11 milhões e meio desde que chegámos 15 cerca 15 e 300 junho de 15 20 milhões e meio junho de 16 26 milhões 312 portanto é isto que os investidores têm visto sócios os tais sócios que não dava não não saja não veem nada tínhamos uma receita de 95 temos uma receita tínhamos 95 vamos com 152 mil sócios um crescimento de 53% é o maior crescimento no mandato de sócios portanto a verdade é que nós subimos fortemente naquilo que é os sócios e o rendimento dos próprios sócios temos aqui a evolução da bilheteira e das gameboxes podemos ver da bilheteira uma descida muito grande antes de nós entrarmos a partir de que nós entramos viemos para uma subida tremenda estamos a falar de 1 milhão para 3 milhões e 900 e neste momento estabilizámos nos 3 milhões e 800 isto a nível de gameboxes temos de 4.1 estamos em 4.5 portanto isto é o que têm visto em nível de crescimento merchandising passámos cerca de 2 milhões para 3 milhões e meio tem sido este o crescimento patrocínios e publicidade 9 milhões e 800 para cerca de 12 milhões tem sido isto o crescimento e agora vamos então aos gastos operacionais e estamos a falar sem vendas extraordinárias então é isto que se passou e que os investidores veem temos a nível de gastos podem ver uma descida tremenda quando entramos os gastos é esta linha mais fina os proveitos é a linha mais grossa com uma subida tremenda nós neste momento estamos sem venda dos jogadores com resultados de 84 para 81.6 portanto estamos perfeitamente equilibrados receitas mais 29% gastos mais 3% isto sem vendas de jogadores portanto está aqui a prova aprovada que nós estamos equilibradíssimos naquilo que é custos e receitas operacionais sem vendas de jogadores quanto ao pé quente de Montero jogador que gosto muito dele o Teo marcou 16 golos o Teo era o lugar do Montero o Montero podia sair para jogar nessa altura andou desaparecido e foi Barcos que teve que entrar a verdade dos factos é que Montero marcou quando já tinha todo o acordo e isso é bom porque estava contente queria ir embora e nós não podemos prender os jogadores nessa altura até o Gutierrez que fazia a posição marcou 16 golos foi muito importante para o campeonato excelente que nós fizemos se temos alguma dúvida sobre se era preciso vender algum jogador ou não volto a dizer vejam gastos e custos proveitos e gastos operacionais verifiquem claramente com números com factos relatórios de contas o que é que tem sido esta gestão do Sporting Clube de Portugal não vale a pena se estamos aqui com chavões e amigos ou amizades sobre o estádio eu tenho aqui e não vou cair no erro de as folhas serem em branco temos aqui todos os estudos com orçamentos estudos posso mostrar sobre o fosso as cadeiras estamos a chutar isso há muito tempo várias soluções estamos a chutar vários orçamentos e aquilo que eu disse é uma realidade e faz sentido sobre esse assunto não, não eu se ganhar as eleições vou adjudicar a obra a Madeira Rodrigues sem dúvida nenhuma porque trabalha barato trabalha barato e é bom portanto aquilo que eu lhe posso dizer é que temos cadeiras 1 milhão e 300 a nível da solução estamos a falar das cadeiras para tons de verde a nível dos videoscreens a cerca de 900 e depois a nível das cadeiras que não fazem não tapam fosso absolutamente nenhum nem trazem grande 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 vantagem para o Sporting cerca de 300 capas se não me engano portanto isto está tudo cerca de 2 milhões e meio eu quero 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 dizer o seguinte portanto não se pode dizer estas coisas assim provado o que foi falado foi que a única hipótese de nós resolvermos o que se fez aqui de mal é para realmente fazer aquilo que os Sportingistas querem que é estar próximo da equipa estar próximo do acontecimento era rebaixar todo o relevado fazer as bancadas em Betão exatamente porque nós não podemos estar a fazer lugares onde estão todos ao mesmo nível por isso e isso sim seria uma obra de cerca de 10 milhões portanto não podemos estar aqui influenciado está aqui se depois Madeira Rodrigues quiser consultar não há aqui tem muitas propostas não há aqui pois mas aqui está um trabalho sério está aqui um trabalho sério o nosso trabalho também foi muito sério aproveitámos também o trabalho de todo ele mas é curioso é curioso quer dizer é a desculpa é mais uma vez a desculpa quer dizer é a desculpa para não ter feito aquilo que os Sportingistas pediam há muito tempo não tínhamos dinheiro tivemos a estar quatro anos a estar e não aconteceu nada e nem sequer está no vosso programa portanto connosco vamos ter esta obra no imediato vamos fazer já nesta pré época vamos conseguir temos uma maneira de facto das pessoas no vosso conseguirem ver não estão a ver tão bem como as pessoas estão acima de facto parece ser tipo de cinema mas obviamente vão conseguir ver e portanto é o tal milhão e meio se calhar estou habituados a lidar consigo e podem fazer uns orçamentos mais exagerados como eu vejo também esses números de facto não batem com os números que nós temos nós estamos mais uma vez quais são os números que têm? os números que nós temos nós estamos agora com os custos operacionais de cerca de 10 milhões estimado para este ano acima das receitas operacionais tivemos um prejuízo tremendo de 32 milhões em época passada estamos a viver como disse das receitas extraordinárias em termos de bilheteira a bilheteira que falou agora não chega para pagar 30% da equipa técnica é assustador é um número absolutamente assustador vai ter que crescer muito mais é óbvio que vai comparar com aquele ano terrível pode comparar com o primeiro ano de Godinho Lopes e aí houve alguma animação e as pessoas participaram bastante e voltaram a acreditar na equipa portanto em termos de valores o pior mais uma vez o pior é aquilo que não quer ver o Sporting está a passar por uma situação muito complicada não nos podemos dar ao luxo de gastar com uma equipa técnica cerca de 9 milhões de euros por ano de maneira nenhuma o Sporting não tem a capacidade de o fazer e nós vamos ter uma gestão absolutamente rigorosa em termos portanto sai toda a equipa técnica de Jorge Jesus Jorge Jesus vai levar a equipa técnica que entrou com a equipa técnica sai com a equipa técnica portanto esse tipo de gestão em que chega-se a um fim de um ano e o Sporting fica em segundo lugar e o treinador resolve pedir mais 60% de aumento e Bruno Carvalho dá isso é é a forma como Bruno Carvalho tem gerido no passado e volta a gerir no presente neste caso com esta responsabilidade na questão dos investidores são para entrar na SAD não são para entrar na SAD são para pagar o naming da academia eu estive no Kuwait e no Kuwait tem um grande interesse em puxar pelos jovens das escolas de futebol e querem se associar ao Sporting do Portugal e uma forma de associar é dar o nome da academia que seja depois exportado para todo mundo e também nós colaborarmos neste caso com o Ministério dos Esportes do Kuwait para trazermos a academia de Sporting para o Kuwait é uma proposta física sim quando eu for Presidente do Sporting vou-lhe apresentar eu não vou apresentar agora eu falo em nome da candidatura ainda não como Presidente do Sporting como Presidente do Sporting eu fui recebido pelo Ministro no Ministério dos Esportes e portanto vou conseguir fazer depois em termos da ida ao Dubai e aos Emirados aqui foi um interesse do naming do estádio cá está mais uma promessa não cumprida uma verba absolutamente fundamental para o Sporting do Portugal temos aqui várias empresas interessadas eles destes países têm muito interesse no futebol europeu e concretamente também agora no Sporting do Portugal e vamos ter que ser capazes de trazer estes investimentos Bruno Carvalho quando trouxe Limani disse isto é o primeiro passo para termos um relacionamento com os paisares sabe o que é que aconteceu desde aí? Nada bola como disse o nosso treinador não aconteceu absolutamente nada distraiu-se com outros assuntos em criticar os sócios se calhar de criticar o nosso rival perdeu-se em uma série de guerras que não têm contribuído para que o Sporting volte a ganhar isto é acima de tudo é o que todos os Sportingistas querem é o que todos os Sportingistas esperam é que nós voltemos a ganhar questão financeira ainda deixe-me só explicar não percebeu portanto leia o nosso programa não deve ter visto bem o nosso programa temos uma estrutura para o futebol apostar-me na formação apostar-me nas contratações cirúrgicas coisas muito simples para que nós voltemos a ganhar o financeiro é porque é que continua a garantir em relação ao meu programa aconselho a ler o nosso programa o financeiro e aqui também entrando aqui na questão de património também esse mix porque continua a garantir que a academia não é posse do Sporting a academia infelizmente é do BCP e aqui cá está Álvaro Sobrinho foi quem se ofereceu para entrar com parte dessa recompra foi uma excelente ideia deste nosso investidor e nós estamos também aqui nos tais países a base de ser capazes ofereceu-se assim para me ajudar na recompra da academia pode perguntar Álvaro Sobrinho se ele me disse isso ou não havia várias testemunhas a acompanhar isso eu gostava demais de dizer outra coisa em relação ao contrato com a nós felizmente que foi feito mas o Sporting tudo o que se limitou a fazer foi continuar a par dos nossos rivais já no tempo José Roque tínhamos contratos iguais nessa altura com o Joaquim Oliveira no tempo José Eduardo Tencura a mesma coisa é o mínimo que o Sporting tenha contratos semelhantes connosco nós queremos até contratos melhores porque o Sporting tem uma os sócios do Sporting em geral tem uma capacidade financeira ligeiramente acima daquela dos nossos rivais portanto temos aqui um potencial de angariação de receitas muito maiores e nós não vamos ficar contentes com estes números que são ainda muito abaixo daquilo que é o potencial do Sporting o próprio Bruno Carvalho se queixa da falta de militância connosco vai nos trazer esta tal militância deixe-me só colocar aqui um ponto nas mesas que é o seguinte reparar que já temos aqui o tempo do debate enfim passámos ali muito tempo na questão do futebol profissional mas há aqui coisas ainda para serem esclarecidas junto dos Sportingistas portanto se estiveremos de acordo ficamos mais um bocadinho em relação ao debate esticamos mais um bocadinho no tempo de acordo Bruno Carvalho de acordo com certeza com todo gosto muito bem então nesse caso Bruno Carvalho a questão da Academia tem sido levantadas estas dúvidas ao longo da campanha a quem pertence de facto à Academia ao Sporting aos Marcos Ok, deixe-me lá então já que vamos prolongar dizer uma coisa até agora não eu sei não se preocupe até agora e li e fiz um trabalho muito grande sobre quase dar uma tese de mestrado sobre o programa de Madeira Rodrigues chumbava era com certeza porque é tão pobrezinho mas deixe-me dizer o seguinte continuo a dizer e tenho pena e tenho pena sinceramente como Sportingista que este debate só um lado é que queira de facto explicar o que é que é o futuro do Sporting e o outro lado continua com fiz reuniões ou vi telefonemas ou pessoas que me disseram no aeroporto que tinham medo acabou de acusar as modalidades deste ano e ser uma desgraça porque diz fez o investimento e este ano vão ter resultados iguais ainda estamos em todos ainda estamos na luta de todos vão ter resultados iguais não sei o que é que isto quer dizer fala dos sócios todos quando sabe perfeitamente que as pessoas que podiam e foi e foi que foi foi uma pessoa que quer ser presidente jamais em tempo algum integraria a lista de alguém se quisesse ser presidente e Madeira Rodrigues integrou em 2011 a lista de Pedro Baltazar portanto eu como líder nunca quero ser número 2 eu trabalho desde os 16 trabalho desde os 18 eu trabalho desde os 16 a verdade é que depois quando chegou a hora da verdade quando o clube estava na situação que estava ninguém disse se salvou ou não salvou o clube estava numa situação de pré-falência ponto e a verdade é que não apareceu aparece agora porque o clube tem estes resultados eu mostrei estes resultados cuidados mostrei virando exatamente para as câmaras para que se possa perceber claramente depois os portingistas podem consultar os relatórios porque isto está a levantar suspeitas de tudo que os números que temos não são estes fala de uma pessoa que nem sei quem é como se fosse o agente do base do OST e depois diz que não temos estes sócios não temos esta assistência que os resultados das modalidades vão ser uma desgraça mas tudo nele temos que acreditar temos que acreditar do Kuwait temos que acreditar naqueles estudos eu trouxe os meus que aqueles estudos são verdade e há um milhão e meio temos que acreditar que os do Kuwait querem entrar que os do Dubai quererem entrar é tudo uma crença nós é factos é o que vamos fazer factualmente temos que acreditar é uma crença é uma crença que ele tem aliás quando eu já aqui disse o que tinha para dizer sobre a equipa que o rodeia de facto é muito triste que alguém se venha apresentar para candidato de Sporting que garantidamente muito Sportingista isso não tenho dúvida nenhuma com muito boa vontade também não tenho dúvida nenhuma com muita vontade de ser presidente do Sporting também não tenho dúvida nenhuma tudo pode acontecer como eu já disse o que eu quero é que os Sportingistas venham votem massivamente e entendam até porque este debate é importante mas no site do Sporting há lá uma parte de eleições onde as pessoas podem de facto ir ler os programas os documentos que são apensos perceberem um bocadinho as várias intervenções eu creio que até agora das temáticas já falámos de coisas muito importantes futebol profissional futebol de formação das modalidades situação financeira uma coisa que ficou aqui claramente demonstrada até nos custos e proveitos operacionais que é tudo exatamente ao contrário do que é aqui dito o naming do estádio por exemplo Madeira Rodrigues disse que podia chegar aos dois dígitos 10 euros é um valor bom para Madeira Rodrigues com certeza absoluta ora não tenho dúvida nenhuma nós estamos interessados são neste momento uma dúzia já tivemos já tivemos de facto várias abordagens não vamos apresentar não vamos apresentar à Assembleia Geral um valor que nós não não consideremos digno para o Sporting e a única coisa que quero dizer mais uma vez por desconhecimento o Sporting sempre teve em termos de direitos televisivos no mínimo 25% abaixo dos outros não não diga se é verdade ou não depois as eleições não são agora vai ter tempo você dá 50 entrevistas por dia portanto vai ter tempo para dizer deixe-me lá a continuar claro sou presidente do Sporting por amor de Deus deixe-me lá dizer isso claro sou candidato do Sporting em termos da academia o que nós herdámos foi uma situação que havia um leasing e sob a academia mais dois empréstimos que foram feitos sobre da direção anterior estava um total de 14 milhões onde se estava a pagar taxas brutais aquilo que nós fizemos com uma negociação excelente foi transformar num empréstimo único e estar a pagar 1% ao ano isto é a mesma coisa que quase todos os portugueses têm empréstimos sobre as casas Madeira Rodrigues está a dizer aos portugueses todos que as casas não são deles isto é de uma falácia isto é de uma falácia tão grande tão grande tão grande que eu sinceramente espero que espero que os Sportingistas venham massivamente e espero que os Sportingistas realmente tenham noção do que é que está a acontecer no Sporting Clube de Portugal porque é muito importante estas eleições eu acho que são mais importantes do que as anteriores e eu espero que eles percebam portanto como vê não acho que seja com pagamentos de irmãos ou de amigos ou seja ali aquilo que for resistei e eu acho que o mundo inteiro restou essa oferta de Álvaro Sobrinho a si para recomprar a academia não há a questão nenhuma um por cento realmente é uma taxa absolutamente magnífica e depois a academia fica com um valor residual de 200 mil e 200 mil euros e é de Sporting só não vê quem não quer o sucesso que tem sido estamos a aproveitar aliás isso até foi dito por uma das pessoas ligadas a Madeira Rodrigues se tivéssemos sido se tivéssemos sido campeões o ano passado nem haveria nem haveria lista estamos a aproveitar o momento menos bom estamos a aproveitar o momento menos bom eu nem estou a dizer quem é nem quem não é estou a dizer uma pessoa ligada à sua lista porque tem que se ter respeito a verdade dos factos é que o Sporting tem que continuar neste crescimento sustentado não podemos estar a aproveitar uma época que a nível de futebol não está a correr como queríamos apesar de ainda não ter acabado e nós já estamos aqui a fazer o enterro do futebol totalmente aliás já fez o enterro das modalidades todas e se fez um grande investimento os resultados vão ser iguais não sei o que é que isso quer dizer portanto não sei o que é que quer dizer resultados abaixo nesta fase dos campeonatos mas na verdade os factos é que a nível das modalidades nunca se investiu tanto e o Sporting com lucro como nunca teve a nível do futebol profissional estamos com e do grupo Sporting a verdade é que estamos com custos e receitas sem extraordinária de jogadores como viram em crescendo e perfeitamente equilibrados a verdade é que temos um crescimento nas receitas e imenso que aqui o demonstrei a verdade é que fizemos obras de melhoria do multidesportivo está no programa de Madeira Ludrins mas para que o multidesportivo que é modalidade foram feitas obras de fundo está neste momento com condições tremendas obras no Poléulo obras na academia como nunca foram feitas ou não sei quanto quando foi construída obras de tem a noção que este estádio este estádio onde nós estamos nós gostamos muito de falar dos outros mas não tinha obras de manutenção porque eu não considero obras de manutenção mudar lâmpadas não tinha obras de manutenção nós fomos nós que fizemos as primeiras obras de manutenção e obras de manutenção de fundo de problemas que eram efetivamente graves que nós não íamos de facto estar aqui a divulgar ainda amamos o clube e não gostamos de estar aqui a falar estes 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 assuntos agora é muito importante que as pessoas percebam claramente o líder que querem a equipa que querem e que lhes dá mais confiança quem tem know-how quem de facto tem feito o trabalho e quem de facto está aqui está aqui a apresentar o que fez porque é normal o que fez e aquilo que vai fazer de uma forma perfeitamente clara para toda a gente vemos também aqui um crescimento do tempo vou ter tempo vou ter tempo aqui para responder a várias questões sobre a recompra da academia é ver no registro está em nome do BCP um vice-presidente da atual direcção começou por dizer que não que não estava e de repente foi ver e percebeu que estava em nome do BCP portanto também de forma simbólica nós queremos recomprar e receber o apoio tem esse registro e portanto está em nome do BCP é muito diferente da situação das casas das pessoas e poderá mostrá-lo ao Sporting sim sim obviamente é pedido no registro e portanto está em nome do BCP eu achava que era milênio BCP mas é mesmo BCP quanto a Pedro Baltazar em 2011 tive o privilégio de fazer parte desta lista o meu objetivo não é ser presidente do Sporting o meu objetivo é servir o Sporting nesta altura o que me é pedido o que se exige de mim é ser presidente do Sporting no Portugal eu aos 6 anos não tenho e não tinha esta coisa eu quero ser presidente do Sporting não eu queria ser jogador do Sporting quando era miúdo isso é saudável o querer servir é que é saudável o querer ter o estatuto de presidente o querer ter os privilégios o querer ter a remuneração de presidente não é isso que eu procuro ao contrário do atual presidente eu sempre gostei de liderar mas acima de tudo sabe o que é que eu sempre gostei eu sempre gostei de ganhar eu sempre gostei de ganhar e não há resto desculpas para quando não ganho e é isto que infelizmente sempre gostou de liderar diz que liderou sempre as empresas que passou porque é que faliram uma atrás das outras e aí também podem ver o registro e nós já sabemos sabe quando é que eu me candidatei? nós estávamos em quatro frentes eu decidi candidatar-me antes do jogo em Varsóvia antes de ouvir aquelas palavras dos 90% foi dia 2 ou 3 de dezembro dos 90% que íamos jogar a 90% e que íamos ser ao mesmo tempo e ganhar a Liga Europa quando fala em crescimento sustentado o que nós vemos e olhamos para as contas é que isto tem sido sempre a cair mais uma vez começou bem começou no ponto certo ao fim do primeiro ano depois com aquela história vergonhosa com o Marcos Silva vergonhosa de estabilizar aquele Facebook depois do jogo com o Guimarães aí foi caiu lindamente no balneário e de facto cá está a atitude de um presidente mas quando fala em crescimento sustentado eu lembro que foi a partir daí que foi sempre a cair sabe quem é que fez o enterro à equipa de fola este ano? quem é que foi a primeira pessoa que disse que o Sporting já não seria campeão? foi Jorge Jesus depois do jogo na Madeira já foi há tanto tempo eu ainda acreditava nessa altura o próprio treinador diz que só podemos ambicionar o seu lugar portanto é este tipo de discurso mais depois aquela questão sobre a área financeira tem mais algo sobre a área financeira eu gostava de saber há aqui uma curiosidade que eu tenho também é a questão dos fundos que eu confesso eu não tenho esta eu não sou completamente contra os fundos fundos bem geridos fundos que possam apoiar-nos a comprar jogadores ajudar países mais periférios como Portugal a sermos mais competitivos e aqui houve um volta de face portanto apareceu os russos apareceram os americanos e agora entretanto apareceu o Calá um parceiro desportivo de Calá e não conseguimos colocar o Bruno Paulista cá está mais uma situação absolutamente inacreditável e agora também chegou o fundo da Trafic que vai ser dos primeiros dossiers que eu irei olhar quando chegar a presidente do Sporting do Portugal tem graça diz que as modalidades não podemos dizer que estamos vamos ganhar estamos bem mas depois diz que a formação como estamos na frente na fase ainda de qualificação ainda não estamos na fase final vão começar agora e isso aí é que vai ser mais competitivo aí já podemos dizer que estamos muito bem infelizmente nas modalidades estamos muito aquei daquilo que era esperado e se calhar foi por isso que já teve os chamados votos expiatórios o treinador do handball vai-se embora o seccionista do hockey patins vai-se embora e é curioso o timing escolhido pouco antes das eleições a culpa obviamente é de outras nunca pode ser daquela pessoa que diz que tem tanto know-how é uma pessoa que tem muito know-how não sei onde é que é este know-how tirou um curso de treinador portanto julga que pode dar instruções a jogadores para entrar dentro dentro de campo obviamente uma pessoa com um know-how verdadeiro tem que saber rodear essas melhores pessoas ter a humildade de reconhecer que eu preciso de gente que perceba mais de mim a trabalhar comigo e é isso que eu vim fazer e é isso que eu vou fazer para o Sporting tenho esta liderança completamente diferente uma liderança que não é egoísta uma liderança que trabalha em equipa que vai saber recompensar quem faz bem o trabalho dar a cara quando as coisas correm mal apoiar a equipa quando as coisas correm mal quando as coisas correm bem dar a primazia à equipa às equipas técnicas e vai ser muito a minha forma de trabalhar como líder isso é que é ser um líder quando falam em ser um líder é isso é dar a cara nas alturas difíceis não é como no fim do jogo contra o Sporting de Braga que eu vi bem fugiu foi-se embora o Sporting tinha acabado de perder era nessa altura que podia dar a tal volta olímpica e fazer essas figuras e os jogadores sentem isto mais do que ninguém os jogadores sentem isto mais do que ninguém e também a partir daí tem tudo a ver os Sportingistas querem muito saber do futebol portanto tentamos já falámos bastante temos que ter que falar os Sportingistas me pedem e aquilo que eu vou batalhar desde o primeiro dia como presidente do Sporting do Portugal é voltarmos a ser campeões há 15 anos que o Sporting não ganha um campeonato vou falar da minha família com muito orgulho tenho um filho meu tem 16 anos nunca vi o Sporting ser campeão eu não sei como é que isso o está a ofender ou de alguma maneira eu falo da minha família com muito orgulho construir esta minha família é obviamente uma grande prioridade da minha vida a minha estabilidade familiar não a renego portanto da sua vida privada eu sinceramente não quero saber e não tem nada a ver comigo e cada um sabe sabe sim eu vou trazer este know-how de liderança capacidade de gestão que é fundamental e cheguei nesta altura com 45 anos na plenitude da minha força do meu vigor vou abraçar este projeto de presidente do Sporting do Portugal já consegui trazer as pessoas certas vou apresentar como disse também o treinador o Sporting precisa trabalhar aqui para todos arrumar no mesmo objetivo sabe com quem é que eu vou ter onde é que eu tenho uma grande massa de apoio são os colaboradores do Sporting do Portugal com quem eu me tenho cruzado e esses conhecem-no muito bem conhecem o seu estilo de liderança e eu aqui vou ganhar largamente com uma grande maioria os esportistas já o conhecem foram 4 anos falar, falar, falar prometer, prometer espero ser campeão vamos ser campeões e depois agora garanto 3 títulos e agora finalmente na Rádio Renascença eu nunca prometi ser campeão propriamente assumo as coisas eu prometi eu queria enganei-me assuma assuma que disse que vou medir o sucesso do meu mandato pelo facto de nós sermos campeões ou não o seu mandato foi um insucesso pode pois vir com este estamos a ver muito do futebol vamos avançar aqui até porque agora sim na reta final deste debate aproveitando ali o tempo que ainda está aqui em desvantagem sobre o Bruno Carvalho uma dúvida que me ficou lá atrás e agora também faço aqui o meu parênteses relativamente à credibilidade dos números de assistência Alvalade falou sobre isso a seguir ao jogo com o Feirense porquê que o fez? porque as pessoas à minha volta estava inclusivamente um patrocinador riram-se porque eu estou no estádio desde o dia 6 de agosto 2003 que eu vou aos jogos em Alvalade e nós já aprendemos a reconhecer quantas pessoas as pessoas é que estão aparece um número 43 mil as pessoas riram-se nós temos de ser credíveis as pessoas não podem perceber que nós estamos a mentir quem fazia isto era o nosso rival e está a aprender estas coisas com o nosso rival isso é que descriminaliza o Sporting isto é que afasta patrocinadores isto é que não ajuda o Sporting Clube Portugal vamos ser realistas estavam 30 e tal minutos qual é a vergonha? dizemos o número verdadeiro que lá estavam não é mal o que os patrocinadores o que afasta patrocinadores é sentirem que estão a ser enganados e que estão a mentir e que estão a ser martelados números como aconteceu nesse jogo e que depois voltou a acontecer isso é que não pode acontecer esta cultura da mentira que se instalou em Alvalade esta cultura do medo atenção quem o desafiar quem diz que é contra Bruno Carvalho não concorda com aquilo que diz é logo apelidado não se tem a ter chamado Abutre Lampião para ver o seu Facebook em novembro o que é que disse às pessoas que iriam apresentar-se às eleições chamou está escrito por si não sei se escreve as coisas no Facebook Abutre Lampião Rato isto é já se falou também dessa não mas disse que não tinha dito e que gostava de lembrar e portanto podemos pôr também esse mais um post que colocou no Facebook a ofender mais uma vez a família como é que Pedro Madeira Rodrigues e também está aproveitando também este tempo ponto da comunicação como é que vai ser o seu mandato caso seja vai ser completamente diferente repare esta comunicação nós contratámos diretores de comunicação uns atrás dos outros e depois foram parar ao clube rival e eram do clube rival sempre a falar do rival largue lá isso largue lá essa opção vamos falar de nós do Sporting temos tanta coisa boa para contar tanta coisa que nós temos de fazer esta opção com os rivais não nos ajudou entretanto os rivais riam-se nós e foram ganhando como é que vai ser a sua política de comunicação em relação em relação aos rivais eles vão ser a mesma linha vai realizar revoluções eles são nossos adversários não são nossos inimigos vou querer conhecer as pessoas vamos trabalhar em conjunto naquelas coisas que são uniformes e comuns ao futebol português mas obviamente eles da nossa parte vão ter uma rivalidade absoluta nós vamos concorrer contra eles e não ficamos contentes em ficar atrás deles isso é uma diferença total a comunicação vai ser muito colocada em nós primazia nos jogadores eu não vou ser aquele presidente que quer sempre aparecer cá está quem está sempre em entrevista não tem que estar sempre em entrevista com o presidente do Sporting Clube Portugal uma pessoa tem que saber dar espaço aos outros não tem que aparecer saber lidar com essa parte comunicacional é fundamental portanto durante 4 anos o que estive a fazer foi uma campanha sua sempre o eu o eu o eu isso não ajudou o Sporting Clube Portugal de maneira nenhuma e para as plataformas do Sporting qual vai ser a sua política eu gostava de falar por exemplo da Sporting TV que é uma coisa que lhe interessa vamos ter que investir em conteúdos vamos ter que apostar temos bons profissionais aqui na Sporting TV mas temos que dar um salto qualitativo sem dúvida vamos ter que saber comunicar também muito pela positiva nos tais nos Facebooks nos Instagrams o nosso site também tem que levar uma grande volta estar próximo nós queremos estar muito próximo dos sócios do Sporting Clube Portugal comunicar com eles total transparência a questão dos núcleos nós vamos criar o sócio núcleo que vai ajudar os núcleos a terem mais associados e também o Sporting Clube Portugal a ter mais associados preocupa muito quando vou a núcleos não ver tanta gente jovem e isso vai ser é uma preocupação nossa os núcleos também poderem ter a bilhética poderem ter o voto eletrónico dar-lhes no fundo capacidade para crescerem nós vamos expandir a marca Sporting Clube Portugal nomeadamente com a questão do centro de estágio do norte aqui mais um amadorismo nesta equipe eu acompanhei a forma como trataram do estágio em Chaves e foi uma vergonha a forma como vocês trataram ao fim de quatro anos a tal know-how a experiência deu de facto o resultado que deu vamos ter um centro de estágio do norte em colaboração com uma Câmara Municipal com custos é para o Sporting porque a Câmara vai beneficiar muito da nossa marca para as nossas equipas todas as nossas equipas se colocarem ao norte poderem beneficiar deste centro de estágio e nós temos que crescer também em termos de Sportingistas do norte eu aqui de facto aprecio muito aqueles Sportingistas que estão em minoria em alguns locais lá em cima e precisam também ter esta ligação maior ao Sporting Clube Portugal lembro também por exemplo das nossas filiais que são digamos que os nossos filhos estão completamente esquecidos arredados da vida do Sporting Clube Portugal por exemplo o Sporting Clube do Olhanense que nem sequer foi convidado para tratar daquela questão dos 18 para os 22 títulos que eu acho que tinha alguma razão eu conheço bastante bem a história do Sporting Clube Portugal fui convidado até para fazer o teatro do Sporting ganhei com muito orgulho um prémio strump e eu acho que aí Bruno Cravalho tinha alguma razão mas quando resolve aparecer sozinho não se juntou por exemplo ao Olhanense ou ao Belenenses ou ao Marítimo que também tinham muito a ganhar não quis fazer o tal show-off e o que é que aconteceu não conseguimos levar avante portanto a nossa filial o Sporting Clube do Olhanense que poderia participar aqui também vamos ter uma colaboração muito estreita aproveitar bem a nossa interrupção lá fora eu acho que temos aqui matéria para trabalhar infelizmente foi mal trabalhada Bruno Cravalho tema da comunicação plataformas de comunicação a Sporting TV enfim foi uma das bandeiras deste seu mandato a Sporting TV criada no próximo já se fala numa rádio Sporting sim vou aqui muito rapidamente revisitar não falo da sua vida pessoal já falou de falências atrás de falências não, não falo da sua vida familiar atenção isso é vida trabalho é diferente vida pessoal trabalho tem a ver com o seu trabalho depois não se corta tem a ver com a sua vida são coisas diferentes posso ou não está a contar o tempo depois depois você vai ter tempo só que você não diz nada não diz nada o que é que isso quer dizer não diz nada já traz a oportunidade que vai trazer certidões com certeza absoluta que a gente vai mostrar vai trazer certidões de falências atrás de falências das minhas empresas a Sporting TV tem bons profissionais mas criticou-vos por vocês irem ser os moderadores de tudo isto eu acredito mais uma vez lança mais uma suspeita é a décima suspeita de agora que é os colaboradores de Sporting que lhe ligaram e outros que lhe disseram no ouvido isso quando as pessoas são de facto honestas pode que você não está a demonstrar diz quem são diz quem é que lhe ligou depois diz que é que eu seja delator diz que fugir dos jogos diz que do Marco Silva fala de Chaves e do estágio de Chaves foi uma vergonha fala de fala de tudo a única coisa que eu ouvi dizer sobre comunicação é que vai investir portanto este senhor vai investir 20 milhões na saída de Jorge Jesus mais umas dezenas de milhões no Velódromo mais umas dezenas de milhões no Clube Naval mais umas dezenas de milhões no programa está estudar a possibilidade agora já há um acordo com a Câmara não sabemos qual é estudar a possibilidade nos centros de estágio e como se sabe existe lugares tão dispais para irmos jogar que esse centro de estágio é melhor fazer com várias câmaras porque os jogadores não podem fazer 100 quilómetros para ir treinar e voltar para o hotel porque nós queremos é ganhar jogos e de facto ser campeão e se há coisa que as pessoas me reconhecem é que realmente para mim o segundo é o primeiro dos últimos e só fico satisfeito em ganhar um impacto para mim que não tem nada sócio núcleo já existe já existe sócio núcleo fala de bilhética já existe já há núcleos já há núcleos que estão a trabalhar e nós estamos a trabalhar com o nosso estou a dizer as propostas agora estou em propostas estamos a trabalhar com o nosso com o nosso parceiro para estender a mais núcleos a questão da bilhética mas tem que estar adaptado àquilo que é o nosso programa informático depois fala de voto eletrónico mas fala de voto eletrónico ou calhas porque no programa quem o escreveu que não foi Madeira Rodrigues até está bem que é se for fiável ora eu que sou o ditador eu que sou aquele ditador que as pessoas têm medo veja que em quatro anos se houve coisa que eu não fiz porque realmente as pessoas devem estar aqui por mérito e não por se perpetuando foi não fazer o voto eletrónico de facto porque para mim era muito cómodo aliás isso é conhecido é uma prática de alguns clubes é muito cómodo e depois basta ter um informático ao lado a fazer as alterações todas dos votos portanto neste momento não há nenhum programa que seja fiável em termos de voto eletrónico e por isso não avançamos para aí porque as pessoas devem estar aqui por meritocracia e não por haver uma pessoa informática que está a fazer a alteração queremos fazer mas isto também tem a ver é comunicação com a nossa vida mas quero lhe dizer que por exemplo o Sporting Clube de Olhanense ainda ontem estive a falar com as pessoas do Sporting Clube de Olhanense quero lhe dizer que não ia há 45 anos uma pessoa ao Sporting Clube de Macau um presidente fui eu ao Sporting Clube de Joanesburgo fui eu portanto isto é tudo uma camada de falácias para além da Sporting TV e das alterações enormes que temos feito e do orgulho que as pessoas têm na Sporting TV nas alterações de conteúdo magníficas que vocês fizeram vamos fazer a Sporting Rádio o site é novo nem sabe primeiro não vi o Facebook agora já lia os meus Facebooks todos não sei se os Sportingistas perceberam agora já conhecem os meus Facebooks todos mas primeiro não ia ao Facebook o do Vitor Espadinha não viu os meus vê todos e sabe todos mas continuando só aquilo que nós o site é novo vamos criar novas novas valências a loja online está a ser um sucesso para lhe dizer vamos abrir este ano uma loja no centro de Lisboa estamos em 140 pontos de grande retalho do continente e do modelo estamos no vasto da gama estamos a negociar o estar no vasto da gama estamos em mais um centro comercial e estamos a negociar outro em outras regiões do país tudo isto está a ser vamos de facto fazer a expansão das academias e dos núcleos que já é facto temos feito no programa diz os palopos mas os palopos estão quase todas já com academias e pela Europa e pelo mundo e já temos um programa de abertura de academias tremendo a comunicação de facto espero que estes 4 anos eu me possa resguardar mais porque foi muito difícil quando as pessoas eu falo de acobardar Madeira Rodrigues fala de ter trabalho quando as pessoas de facto uma pessoa olha para o lado e os esportinguistas que têm poder de decisão não acompanham não é fácil teve que ser uma exposição muito grande uma exposição que me prejudicou bastante mas espero que estes 4 anos as pessoas já conhecem o esporting temos estado a trabalhar com todos os clubes independentemente já disse fazemos parte de todos os grupos de trabalho independentemente daquilo que é as relações institucionais ou não a comunicação vai ter que ser muito mais resguardada espero que os esportinguistas comecem a ter a ter outra atitude outro tipo de envolvimento e é por isso por exemplo criámos uma lista de conselho leonino transversal com muito know-how o tal networking que fala no programa Madeira Rodrigues mas que não sabe como é que há de fazê-lo nós vamos fazê-lo através das pessoas que estão que atravessam todas as direções atravessam todos os setores da atividade pessoas com uma credibilidade inabalável na sociedade e em todos os ramos da sociedade e é isso queremos uma comunicação cada vez mais próxima dos sócios através das plataformas vamos abrir agora mais uma funcionalidade para os núcleos no site os sócios neste momento só para lhe dizer isto muito rapidamente têm quase uma assistente têm quase uma assistente no site onde eles podem tratar de quase todos os assuntos trouxemos o call center para a equipe tínhamos muitas reclamações e neste momento o call center está dentro do sporting a trabalhar com os sportingistas e a dar todas as informações portanto queremos uma comunicação a uma só voz continuando sendo coerente sendo de facto fidedigna e sendo integrada mas sempre naquele aspecto por exemplo e para terminar lhe digo eu no meio do meu mandato fui o único presidente de clube do mundo no meio do mandato ouvi os sportingistas para perceber se queriam seguir o caminho A ou B perante aquilo que eram as as minhas propostas que tinha toda a legitimidade de as fazer mas os sócios tinham toda a legitimidade de falar neste momento a nível de programa eu quero que se faça em termos de estatutos uma alteração que seja obrigatória fazer essa essa Assembleia Geral a meio do mandato perceber o pulsar perceber o que as pessoas querem porque nós aqui não estamos para usufruir de 50 entrevistas por dia nós aqui estamos para servir o Sporting Clube Portugal que é aquilo que tenho feito durante quatro anos Pedro Madre Rorígas é a última resposta deste debate o tempo que lhe resta para falar de comunicação e do seu projeto Bruno Carvalho fez o grande sacrifício de se expor muito ao longo destes quatro anos sabe para quem é que foi esse sacrifício foi o nosso do Sporting Clube Portugal a quantidade de vezes que insultou pessoas que desrespeitou o próprio nome do Sporting Clube Portugal eu lembro de estar numa Assembleia Geral e ouvi-o a dizer uma linguagem perfeitamente ordinária a falar já no momento sobre o que aí eu tive que me ir embora dessa Assembleia Geral foi esse tipo de atitudes que permanentemente prejudicaram permanentemente prejudicaram o Sporting Clube Portugal e essa exposição e essa exposição essa é uma linguagem está mentira quem está habituado a mentir sabemos nós se portistas quem é tem o seu objeto que infelizmente também aqui e as pessoas que eu tenho visitado nos núcleos queixam-se muito estamos muito abaixo daquilo que nós devíamos fazer a questão do voto eleitónico ser fiável temos que conseguir rapidamente descobrir que pena não ter falado com o Sporting Clube olhando eles falhou ontem porque é que não falou com eles na questão dos 18 para os 22 é a questão do show-off Sporting Rádio sabe de onde é que veio este tema da Sporting Rádio já me disseram acho que o nosso rival tem que fazer uma rádio lá vem Bruno Carvalho eu também tenho que fazer uma rádio elogio o merchandising do Sporting nós temos tanto para fazer aí mas tanto Bruno Carvalho a loja finalmente vai ser aberta nós podíamos já ter aberto lojas na baixa lojas em muitos mais locais o merchandising nós vamos aqui à loja verde e a loja verde tem que levar uma grande volta temos estoques que estão esgotados queremos comprar você nem sabe que a loja verde vai para o pavilhão finalmente mas quer dizer a loja verde não funciona temos que levar o call center as pessoas telefonam para cá não funciona mas está tudo limpo está tudo a correr muitíssimo as pessoas para cá ficam sem conseguir reclamar porque confessou que não conseguiam reclamar e agora fala do atravessado que atravessa todas as direções tem pessoas que atravessam todas as direções de facto quem atravessou todas estas direções foi José Maria Richard e eu gostava de responder uma pergunta eu estive em Moreira de Cônus e os claro que do Sporting tinham ali uma pergunta a dizer onde é que estão os notáveis esses notáveis e eu percebo o que é que eles dizerem com os notáveis aquelas pessoas que habitualmente gostam de se servir do Sporting e não de se servir do Sporting sabe onde é que estão esses notáveis muitos deles estão na sua dita comissão de honra é a resposta que eu gostava de dizer ai claro os notáveis estão nesta comissão de honra e que atravessam de facto o Sporting ao longo destes anos muitas destas pessoas que de facto deram muito menos ao Sporting do que receberam eu vou conseguir há Sporting que não vale a pena congregar eu não quero congregar José Maria Richard mas de facto não vou fazer processos adeptos e sócios do Sporting Clube podem dizer o que quiserem sobre mim ou como sócio como presidente do Sporting Clube vou ter que saber respeitar as opiniões contrárias vou ter que aceitar aquilo que possam dizer sobre mim e não vou obviamente também usar por exemplo os advogados do Sporting Clube para defender assuntos que são claramente pessoais vamos aqui ter de facto uma diferença muito grande em termos de estilo em termos de comportamento porque são os valores do Sporting Clube que Bruno de Carvalho claramente não sabe vivê-los estes valores de respeito estes valores o valor da verdade o valor da verdade o valor de facto de nós queremos sempre ambicionar mais Bruno de Carvalho está contente com o que aconteceu portanto os Sporting já perceberam com ele as coisas não vão mudar connosco as coisas vão mudar portanto quem estiver acomodado às derrotas às vitórias morais ao quais ao para o ano que é voto de Bruno de Carvalho quem quiser mais do Sporting Clube de Portugal quem acreditar que nós podemos ganhar que nós devemos ganhar e ganhá-lo com respeito ganhá-lo com elevação votem na minha equipa votem em Pedro Madeira Rodrigo na lista A não sei se enfim ainda tem este tempo para acrescentar mais alguma coisa eu também estou ao seu programa para estas piadas sobre a questão do Centro de Náutica em relação ao programa disse esta piada do Centro de Náutica obviamente vai ser uma parceria neste caso aqui com a Câmara Municipal de Lisboa é uma área nova tem que ser desenvolvida em Portugal a questão do mar e portanto aqui também não vai ter custos para o Centro de Portugal aliás vai ser uma questão de captação de receitas e é uma coisa que nós temos que fazer é ter esta capacidade criativamente de forma criativa engariarmos mais receitas para o Sporting Clube de Portugal nós vamos querer sempre mais vamos ter que querer aprender com as experiências que vêm de fora por exemplo por um tomo da questão dos jogadores e desta parceria que nós vamos fazer com os Boston Celtic na próxima semana Mário Saldanha estará em Boston aqui não vamos ter jogadores de basquete isso não é possível mas vamos ter apoios técnicos para ajudar a melhorar o nosso basquete nós aqui vamos olhar para o mundo todo arranjar parcerias em todo o mundo para ajudar o Sporting Clube de Portugal a ser mais reconhecido a nível mundial para ajudar o Sporting Clube de Portugal a crescer nós não ficamos contentes com o estado atual das coisas e queremos sempre sempre mais muito bem ficámos aqui enfim espaçados entre um minuto e cinquenta penso que aqui há um equilíbrio neste no que diz respeito ao tempo deste debate vamos entrar em zona de alegações finais um minuto para cada um dos candidatos Bruno Carvalho começou este debate vai encerrar o Pedro Madeira Rodrigues a última mensagem que queira deixar aos sócios da Sporting então mas também tem que ser o Pedro Madeira Rodrigues mas desculpem aquilo que eu peço é que venham massivamente tem que vir independentemente tem que vir eu acho que ficou claro quem é que tem projeto é a lista B quem é que tem equipe é a lista B toda a gente sabe que eu cada dia que acordo acho que está tudo por fazer nunca estou satisfeito com absolutamente nada uma coisa é dar factos e foi aquilo que foram feitos aqui dizer qual é o programa que foi a única lista fui eu foi a B que disse o que é que está disposto a fazer outra coisa é estar satisfeito eu sou um insatisfeito por natureza e por isso quero sempre mais e melhor é isso que vamos fazer do Sporting vamos cada vez melhorar aquilo que temos feito vamos cada vez dar mais alegrias aos Sportingistas cada vez colocarmos o centro da atenção no nosso maior património que são os sócios e os adeptos vamos continuar esta congregação e esta união e esta coesão da família Sportingista que a temos feito vamos continuar esta onda verde vamos continuar a ter estes parceiros que não se riem vamos continuar a ter os parceiros que têm aumentado as nossas receitas significativamente como eu já pude mostrar vamos ter um Sporting no rumo certo que é o Sporting que nós todos merecemos vamos ter um Sporting forte sólido com liderança ativa e com uma equipa com conhecimento e que realmente fez um trabalho reconhecido pelas pessoas como magnífico eu especificamente especificamente sou um insatisfeito por natureza para mim está tudo por fazer e por isso aquilo que quero é continuar a contribuir e servir e ter a honra de servir o Sporting Clube Portugal Pedro Madera Rodrigues queria falar aos Sportingistas olhos nos olhos no próximo dia 4 de março é um dia importante para o Sporting Clube Portugal tenho certeza que vai ser um dia de grande Sportingismo acredito que a nossa equipa vai merecer o vosso apoio a vossa confiança nós vamos trazer de volta ao Sporting esta cultura ganhadora esta cultura de exigência não dizer que é magnífico um trabalho que obviamente deixou muito a desejar especialmente ao nível das vitórias vamos querer sempre mais vamos trazer esta ambição de volta ao Sporting por isso vamos juntar de campeões e já ontem apresentámos Lázaro Boloni o último campeão pelo Sporting de Portugal Delfim também foi campeão pelo Sporting em 2000 vamos ter uma gestão ambiciosa vamos ter equipas competitivas mas obviamente com muita preocupação com a questão da sustentabilidade financeira e de manter a maioria do capital da SAD no clube que é fundamental e também por isso nos próximos anos vamos ter que ter este rigor a nível financeiro vamos acabar com o isolamento a que o Sporting Clube de Portugal se votou nos últimos anos seja com outros clubes com agentes desportivos seja a nível do desporto em geral o Sporting até pelo estilo truculento do atual presidente isolou-se confinou-se e não é assim que nós vamos conseguir voltar a ganhar connosco vamos voltar a arranjar parceiros e com esforço dedicação e devoção todos juntos vamos atingir a glória das vitórias que o Sporting de Portugal tanto precisa e tanto merece viva o Sporting Pedro Madeira Rodrigues Bruno Carvalho muito obrigado aos dois num debate que teve prolongamento por comum acordo dos dois candidatos mas que ajudou também a esclarecer aqui certos pontos ou vários pontos também dos dois programas aos sócios do Sporting que no próximo dia 4 de março vão escolher-se o próximo presidente do Sporting Clube de Portugal obrigado boa noite e aí Legenda Adriana Zanotto